Então tá, 20 horas, 6 minutos, já estamos de volta aí com o Papo de Boteco, na vida de todos nós, né, o seu Walter estava até agora, né, tivemos um problema até que precisamos trocar aí os equipamentos, mas já estamos novamente aí com o Papo de Boteco. Nesse domingão, 9 de outubro de 2022, no meio da semana teremos aí Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, né, na quarta-feira. Semana passada não tivemos o Papo de Boteco em virtude da apuração eleitoral, mas daqui a pouquinho teremos tudo, tudo aí sobre o que aconteceu na rodada de semana passada e na rodada dessa semana do Campeonato Brasileiro Série A e B. Tivemos também a final da Sul-Americana, né, uma final aí vergonhosa para o Brasil, também vamos dar um pitaco aí sobre este tema. É... Bah, aí agora complicou. É complicado. Só um pouquinho, ô Paulinho. Só um pouquinho que o Walter está tentando entrar por lá também, aí nós vamos dar conflito, né? Senão nós vamos ter conflito aí. É... Importante. O teu microfone está fechado aí, ô Paulinho. É, tem que pedir para ele acessar lá o lá e vir para aqui, né? Isso, é. Ele está dizendo aqui que entrou, mas ele não... Agora eu já entrei aqui conforme o comando do Léo, né? Mas em seguidinha aí o Walter vai estar com a gente para a gente debater aí, principalmente sobre o Grêmio, né? O Grêmio que hoje... O Grêmio... O Grêmio que aconteceu ontem... O que aconteceu ontem no jogo contra Londrina é... Prova a minhas... Aquelas minhas citações que eu falo em relação ao treinador e o que... Ontem foi uma prova, assim, de que o técnico do Grêmio, ele não observa nada, ele... Ele vai por conta dele, né? O que ele fez ontem no jogo é... Assim, é para não acreditar. Para não acreditar. Seu Walter está aqui, o Carlinhos também já está chegando. Opa, agora é melhor ainda. Seu Walter, o... Já tinha dado boa noite lá naquela live? E estava bem, eu estava acompanhando vocês, vocês estavam falando mal de mim. Eu sei que sim. Bem chegando. Falaram sim. O Paulinho disse que eu estava na Bahia, né? Estava falando conversinhas aí que a gente sabe que não é verdade, né? Eu estava em outro compromisso. Mas eu sei que o Paulinho estava falando de mim aí que eu estava na Bahia. Fiquei sabendo também que seu Walter disse que ia deitar e enrolar nos colorados aí, porque hoje tinha três gremistas no programa, né? Então, eu também estava ouvindo vocês. Vocês pensam que eu estava de bobeira? Não, eu estava ouvindo. Mas, infelizmente, eu vou alterar o seguinte. Entrou, acabou entrando lá o programa na página do Papo de Boteco, que fica dentro do perfil do Papo Santo Isabel. E aí é que deu essa confusão aí. E acabamos... Senão a gente acaba perdendo a nossa audiência ali daqueles que não curtem a página. Porque tem muitos amigos que são só do perfil, não são da página. Então, para não ter esse prejuízo aí daqueles ouvintes, a gente acabou voltando aí. Sim, sim, senhor. Mas, inclusive, eu já tenho um boa noite especial aí. Mas eu não sei, vocês podem repetir o boa noite aí, se assim desejarem, né? Sim, né, senhor Paulinho? Começa pelo senhor que está por cima aí, do ladinho do comandante. Boa noite, boa noite, ouvintes. Boa noite ao mestre Valério, Carlinhos, mestre Walter, o seu Léo que está, o mestre Léo que está em casa. Mesmo se recuperando, ele ia tomar um vinho bom, que ele tem, porque trabalhou, é lógico, né? E ele estava aí a tomar, até disse, ah, eu ia ter vontade de fazer uma sopa, fazer presencial, Paulinho. Mas não posso, mas não vai poder tomar vinho, porque está tomando os antibióticos, que a dona Neiva não vai permitir, né? O filósofo também lá no litoral, né? O meu querido amigo Maico Guimarães, que a gente tiver de lá, mas eu gosto muito do Maico. Que foqueiro? Que foqueiro? Sorte. Viu, Carlinhos? Carlinhos detonou ele aqui, eu ouvi. Eu ouvi, o Carlinhos estava detonando ele aqui. E mais também tem o Brasil também, o seu mestre Aldair, o nosso outro companheiro também, que é treinador de futebol ali, o seu... Qual é o nome do outro? Professor Roberto. Roberto Soares, né? Também, e o Brasil também. E aos ouvintes. A gente tem muito... Seu Chejanes, né? Seu Chejanes, que foi lá no Operário, rebaixou o Operário, estou torcendo para o Operário não se rebaixe, ainda foi lá no CSA, olhou um jogo lá, o CSA estava descendo. Ainda bem que ele vai para lá agora só para comer peixe, aproveitar, né? E não foi no Beira-Rio, senão o Inter não estaria em segundo lugar, porque seria ir no Beira-Rio ou ir ali na arena, né? Mas é um grande... Aqui ele dá muita audiência, né? É um grande entendedor também, só que não pode ir a estádio, porque daí quando ele vai o time começa a perder. Então era isso, né? E vamos ter bastante coisa para debater, bastante coisa, inclusive algumas projeções, projeções não tão boas para o lado ali do Maitá. O Léo disse que estava ouvindo o programa também, viu? E ele ouviu tudo isso que vocês falaram aí. E, Carlinhos, eu sei que o Walter disse que eram três gremistas no programa, né? O senhor não negou, o senhor não negou, mas mesmo assim agora o senhor tem direito aí de resposta para ver se é uma falsa acusação do seu Walter ou não aí de te chamar de gremista. Se o senhor disser que tem dois colorados, eu também não vou negar. Ah, não vai negar? Não, se o senhor disser que tem dois colorados, eu também não vou negar. Então tá. Então não negue. Se o senhor se considera gremista, não negue. Não tem problema. Não, se o senhor disser que tem dois colorados, o senhor aí em cima e eu aqui embaixo, eu também não vou negar. Porque todos sabem que eu torço para o futebol gaúcho. E quando eu tenho que criticar, eu critico. E quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Mas, enfim, o senhor já entrou querendo botar uma pimentinha aí porque o programa... Enfim, vamos lá. Mas, enfim... Mas o sobre o Maico foi verdade, né? Tu deu uma cutucada no Maico que eu estava ouvindo. Não, o Maico foi verdadeiro. No professor Maico foi verdadeiro. Foi verdadeiro. E ainda disse mais. Mas, infelizmente, eu não sou... Eu não tenho aula com o Filópsio lá de Cidreira, né? Eu vi. Porque eu tenho as próprias, né? Então... Isso, eu vi. Também deu uma cutucada no Márcio lá. Também falei isso e continuo repetindo. Mas o senhor quer dizer, então, nesse Boa Noite novamente, né? Já que agora, de fato... De fato, porque a gente ainda estava em outro... Em outro... Em outra live, né? Dizer que já terminou o Fluminense, que está perdendo. Perdeu 2x0 pro América Mineiro. Enfim. E dizer... Eu disse também na abertura do Bruna que tem torcedor que ficou feliz e ficou triste também. O mesmo torcedor teve dois momentos. De alegria... E de tristeza. E também dizer que... Cada um de nós faz a sua escolha. E tem um treinador que está fazendo uma ótima escolha. Vamos debater isso. Tá certo. O... Seu Walter Araújo. O senhor que... Iniciou o programa ali. Deu uma cutucada, né? No pessoal. Não. O Walter aproveitou... O Walter... O Walter aproveitou o momento dele de três minutos, digamos assim. O Walter... Olha, o Walter aproveitou esse momento. Achei fantástico. O Walter já entrou com o violão cantando uma música que é o hino gaúcho, né? É um doce. Hino gaúcho. O Walter já entrou ali demonstrando as suas qualidades. Que faz bem. Que faz bem para o programa. Não, mas como debatedor o Walter é um ótimo músico mesmo, Caim. Não tem dúvida nenhuma. Então, Walter... Muito boa noite. Muito boa noite ao pessoal agora que nos assistem pelo nosso Facebook, né? Então, só quem poderia assistir é o pessoal que está... Eu não sei quem poderia assistir, né? Quem assistiu, né? O nosso início de programa... Ah, deixa eu te explicar, então. É assim, ó. Existe perfil em que tu é amigo e existe página que tu curte, certo? Sim. Ah, vou curtir a página tal lá. Só quem curte a página do Papo de Boteco poderia assistir. E não os amigos do perfil do Papo de Boteco. Do Papo Santo Isabel, né? Entendi. Então, aí ia limitar, ia limitar, porque nem todos os amigos do perfil curtem a página. Entendi, entendi. Então, tá, meu? Muito boa noite a todos vocês, então, que estão nos assistindo aí através da nossa live, pelos aplicativos aí da nossa Rádio Santo Isabel em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Argentina, lá que já está a Dona Renita. Um beijo para a Dona Renita, lá para o seu Hilário, Colorado, Facer, lá que está o seu Hilário. Mas deve estar. O homem vai ser vice-campeão do Brasil. Parabéns, seu Hilário querido. Um beijo no seu coração aí, né? Ouça, boa noite também lá para o Luiz Wagner, o grande, uma das pessoas que é parceiro aí da nossa Rádio Santa Isabel, né, seu Valério? Esse aí, é parceiro, não, lá pela Rádio 9 à Mão Web, mas lê aí, ele está mandando um recado lá para o Léo Marques, que está na técnica hoje. Ah, é, olha aí, viu, tem alguma coisa que não quer nos ajudar hoje ao nosso papo de boteco aqui, né? Quando não é de um lado, é do outro. Ei, seu Léo, é para o senhor agora, resolve essa aí. Seu Valério conseguiu resolver o problema do Facebook lá, então, e agora tem mais. O que ele está dizendo, ó, stream da rádio, só cai e levanta no site da Rádio Santa Isabel. Bom, aí. Verdade. E, não, o que eu estava comentando aqui, dando os parabéns para aquele pessoal do Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte lá, que teve o América de Natal lá, campeão da Série D, né? E teve o ABC de Natal, que também subiu para a Série B, sendo vice-campeão da Série C, né? Mas nós vamos falar, no decorrer do programa, vamos falar sobre isso, né? Hoje é só, Ilustre Mestre Paulinho, sabedor de futebol das bases, professor Walter Nosso Ronaldinho, Gaúcho, olha aí, que legal. Professor Paulinho, gente boa, professor Valério, valeu. Eu não... Eu não... Valeu ou não valeu, velho? Valeu ou não valeu, velho? Abraço. Um grande abraço, claro. Um grande abraço para o senhor Adair. Esse final ali, valeu ou não valeu, velho? Eu não sei, mas... Eu não entendi muito bem. Mas eu acho que é o boa noite dele para o veinho que está do nosso lado ali, né? Que o veinho do bigode ali, do bigode grosso ali, né? Ah, o Carlinhos? Ah, sim. Então, eu... O Walter, ele te chamar ali de Ronaldinho Gaúcho, tem que ver a conotação, né? Se for no sentido de craque, de bola, eu concordo, né? Mas se for no sentido de comportamento de noite externo, daí eu já não sei. Não, é a parte do craque de bola mesmo. Conheço o seu Adair aí. Eu tenho certeza que é disso que ele está falando. Ronaldinho é um craque de bola e eu sou um craque aqui na nossa rádio Santa Isabel. É isso aí. Vai lá o seu Eduardo Brasil, que é aquele que só participa quando o seu Léo liga, é isso? É, ou quando a esposa libera ele para participar. Sim, aí o seu Léo tem que ligar, mas aí tem que ser o presidente da rádio. Como presidente não tem, ele não vai poder participar. Ali são dois alvarás que ele precisa. O primeiro alvará é para poder usar o celular, porque é compartilhado. E o segundo é que, além de usar o celular, poder participar do programa. É verdade. Boa noite, amigo. Só os melhores. Grande abraço ao Brasil. Grande abraço, amigos, diz o seu Eduardo Brasil. Grande abraço ao Brasil. Sabe muito também, né? Sabe muito de futebol o Brasil também, né? Sabe. Olha, é um desperdício a gente não beber da sabedoria dele todos os domingos aqui no Papo de Boteco. Verdade, verdade. Deve estar feliz, né? Deve estar feliz, seu Brasil, lá com o seu Inter aí, né? Deve. Aqui um pouquinho. Ô, Walter, tu tinha preparado aí a Série C, né? Pode tocar aí, como se tu estivesse fazendo aí, o... Na Série C não temos muito o que falar, né? Tivemos o Rio Grande do Norte, lá, o ABC, disputando a final com aquele time que eliminou o Grêmio. Não me quebra, seu Valério. KKK. com aquele time que tirou o Grêmio da Copa do Brasil lá na primeira fase, né? Então, dá os parabéns para o Mirasol, Mirasol, campeão da Série C, ganhou de 2x0, 2x0 do ABC de Natal, né? Foi, acho que foi ontem esse jogo. No primeiro jogo. Não, não, não. Não, ele é campeão, ele é campeão. Foi os dois jogos, ele empatou 0x0. No primeiro... Isso. No primeiro jogo... 0x0. No primeiro jogo que tinha sido 0x0, lá em Natal, né? Lá em Natal. E ontem foi a final, né? E depois matou em casa. E o Mirasol, 2x0. 2x0, campeão, então. Mirasol, campeão da Série C. Vai disputar, então, o ano que vem, aí, junto com o América, com o ABC de Natal, a Série B, então, né? É isso. E tem mais dois times. Esses dois times eu não peguei. Mas tem quais são os quatro que passaram lá, seu Valério. O senhor tem essa informação aí ou eu vejo aqui? Não, é... Puxa vida. Foi o Vitória da Bahia, né? Isso, Vitória e... Vitória da Bahia. E também o... O Figueirense perdeu a oportunidade de passar. Subiu. Puxa vida. O Pai Sandu também não subiu. Vitória da Bahia. É... Acho que não sei se São Bernardo é isso. Ou São Bernardo foi no... No... No D. Já vamos ver isso aqui. Mirasol. É, e sabe... É, e sabe quem é que fez o gol ontem? Um dos gols do Mirasol? Isso vocês não sabem. Quem foi que fez os gols do Mirasol? Eu não acompanhei, eu não sei, eu não acompanhei. O Valério saiu. Mas eu queria aproveitar esse momento e mandar um abraço para o seu Adair, tá? Eu não sei se o seu Adair... Seu Adair... Eu tenho discordado de alguma opinião dele em algum momento, mas foi só a questão sobre futebol. Não o conheço pessoalmente, não... Talvez alguma discordância que eu estive com ele, mas isso não deve ser levado para o coração, seu Adair. Não, não, eu também, Carlinhos. Fecho contigo. Eu também tenho algumas discordâncias com o seu Adair ali, né? Mas não dá para levar para o coração, não. É coisa de futebol. Não, não levou para o coração o Adair, seu Adair, como eu chamo, é Adair, mas o Adair é uma pessoa... É um gênero, é muito educado. Provavelmente ele não esqueceu de citar o teu nome, mas ou ele não viu a tua imagem. Alguma coisa aconteceu, porque é um gênero, é uma pessoa maravilhosa, é um cidadão, muito dócil, muito bacana, e com certeza ele não viu e não levou. Pode ter certeza, eu acho que o mestre Aldair não levou para o coração. Não, não. As pessoas levam para o coração ali no grupo, mas são pouquinhas, leva pouquinhos minutos já para depois desabsorver bem, mas não é o caso do seu Aldair, não. Fica tranquilo, Carlinhos. E o seu Adair faz parte do meu show, né? O seu Adair faz parte muito, muito do meu show, né? Porque sou sambista, sou vice-presidente de uma escola de samba, então o seu Adair está, é dos meus, até às vezes eu acompanho ali no Facebook as suas apresentações, nunca me manifestei assim, mas então eu acho estranho, mas enfim, isso faz parte, né? Todos nós estamos aí, mas se eu fiz alguma coisa que magoou o seu Adair, publicamente eu peço desculpas, né? Porque não era a intenção, a intenção era discutir futebol, enfim. Discutir alguma coisa que a gente não concorda, então, mas faz parte. Sempre, sempre no âmbito infantil, sempre no âmbito do futebol, até porque é o seguinte, Carlinhos, o Adair, nosso mestre Adair, está com o burro na sombra, recém se aposentou, está sentado nas notas, cara. Ele não tem preocupação nenhuma, ele só quer saber de carnaval, só quer saber de festa, só quer saber de tocar samba, só quer saber de futebol, e agora está empresariando jogador de futebol também, ele está com o burro na sombra, ele não vai ficar com magoado com ninguém, grande mestre Adair. E fazendo show também, né? E fazendo show, que eu acho maravilhoso isso, eu acho fantástico, né? É, é, é. Ele andou cantando no Rio de Janeiro esses dias aí, está louco, cara. Ah, ele tem a... Ele se aposentou lá, fez o concurso, se aposentou ganhando muito bem, graças a Deus, merecido, recebe também shows aí, porque ele é bastante requisitado, ele é craque na área aí de samba e música, né? E também agora com ele é conhecedor de base, logo em seguida também vai começar a ganhar dinheiro nessa área de empresário de jogador de futebol, então está no caminho. Aliás, aqui só tem craque, né? Aqui não tem... Todos aqui estão craques. Mas o que não impede, o que não impede, né, Paulinho, é que haja discordância em alguma opinião ou outra no futebol, né? Pode, pode, claro, claro que acontece. Discordância com certeza acontece, né? Carlinhos, o Valério, quem é que fez o gol do Mirassol? Pois é, o Camilo, Camilo, ex-Inter, o que fez o gol do Mirassol aí. Ah, bom jogador. É, mas é jogador para a Série C mesmo, né? Não tem... É, Série B, Série B também ele tem que ter bola. Para a Série B tem. Eu acho que... Não, Série B eu acho que já é... Aí já não sei. Tem bola, tem bola para a Série B. Série B, tá. O Camilo poderia estar jogando no Grêmio, por exemplo? Série B? O Camilo ajudaria bastante ali. Que isso! Ô, Volta! Ô, Volta! Não, sem Paulinho... Ô, Paulinho, passou por aqui, nós soubemos a outra, ele está aí... Aonde no Grêmio? É, não, de repente o Paulinho está dizendo o seguinte, que o Camilo poderia jogar na Série C, mas não nos que vão subir, na Série B, não nesses que vão subir. De repente lá no CRB, no CSA, no Operário, né? Aí de repente até dá. Agora, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Vasco, Sport Recife, ele não tem espaço, Paulinho. É, bom, depois quando nós chegarmos na Série B, a gente debate isso, né? Acho que vamos passar logo em seguida, né? É, então parabéns aí, parabéns ao Mirassol, né? Parabéns. Deixa eu tirar uma dúvida com o Paulinho, porque eu vejo, eu vejo assim o Paulinho falar o seguinte, aí eu queria ver, por exemplo, se eu jogasse na loteria, e ficasse, e tivesse, ficasse razoavelmente de bem com a grana, com a vida, eu não sei se o Paulinho aprovaria, sabe por quê? Porque o Paulinho fala o seguinte, não, trabalhou, ganhou, lutou, trabalhou, quer dizer, se eu tirasse no aloco, não sei se, aí tu não merecia. Acho que não. Não, não, aí não, aí não merecia. Não, aí não era mérito, né? Eu falo que quando tu vai para o Uruguai, compra os teus vinhos bons lá, queijo, coisa, traz, aí já trouxe até para nós ali, os doces lá do Uruguai, que traz, é porque tu trabalhou, né? Trabalha, né? Quando ele trouxe, ou não, Paulinho? Ah, ele levava sim, lá na presencial, lá, ele trouxe uns doces lá do Uruguai para nós, eu lembro muito bem, né? Eu sempre levava ali o torrenço prensado, ele levava. O Carlinhos é rico porque trabalha, agora quem não trabalha, pode falar que não é rico também, né? Então, ele trabalhou, mas se acertasse na loteria, aí ele ia, na loto, não seria tão merecido, mas merece também, quem sabe uma hora dessa certa também, aí, né? Então, seu colega... Um abraço para a dona Zenilda Rezende, que está com a gente aí, boa noite, a dona Zenilda, né? Boa noite, dona Zenilda. Então, foram os dois paulistas, dois times do interior paulista, aí, né? Classificados para a série... Foi São Bernardo mesmo? Não, Botafogo de São Paulo. Botafogo de São Paulo. Ah, Botafogo de São Paulo. Foi o contrário, o São Bernardo foi da D para C, então. O São Bernardo, não sei o que ele dizer, eu não sei o que ele dizer, mas o São Bernardo, ABC do Rio Grande do Norte, Botafogo de São Paulo e Vitória, foram os classificados aí para a série B do ano que vem, não vão jogar com... Não vão jogar com o Grêmio, tá? Não vão jogar com o Grêmio ano que vem. Parabéns para o Grêmio. Até porque seria quatro derrotas, né? O do Grêmio, né? O Botafogo de São Paulo, Botafogo de São Paulo que tem estrutura de série B, quase de série A, e tem que dar o braço também, tem que valorizar, eu que falo de cartola, de indicação política num clube, tem que valorizar o Paulo Pelai, que é o coordenador lá do time lá. O Paulo Pelai é competente, né? Tem dois ou três jogadores que o Grêmio, inclusive, deu graça, deu graça daquele Grêmio para lá. É o time onde surgiu o Sócrates, né? Botafogo de São Paulo. É, o Botafogo tem uma estrutura, né? De time de série B até para mais. E enxugada, folha de pagamento, enxugada de um milhão, um coordenador técnico é o Pelai, e com ele não tem brincadeira, não tem açucareiro, assim, mãozinha na cintura, e treinador fazer o que quer com ele, não tem quem manda ele. É ele que decide a contratação, não é o treinador. Então, parabéns. Esse, se estivesse no Grêmio ano passado, o Grêmio não cairia com o senhor Paulo Pelai. Pode ter certeza. Eu vou ter mais um motivo para acompanhar a série B agora, né? Porque vai cair o Náutico, eu estou tranquilo, mas subiu o Vitória, quer dizer, cai um e sobe o outro, é coisa impressionante, né? Podemos ir para a série B? E o Vitória estava numa recuperação, né, seu Valério? Sim, largou lá atrás, eu achei que não ia dar, mas está louco. Mas, ô Paulinho, ô Paulinho, antes da série B, a gente poderia falar daquela final da Sul-Americana lá, né? A gente poderia dar uns pitaquinhos ali que a gente não falou que foi sábado passado. Eu não acompanhei, eu não acompanhei, mas eu vou escutar os colegas, os companheiros. Não, mas tu vai ter algumas opiniões aí sobre alguns assuntos, mesmo não tendo acompanhado a partida. Tá bom, tá bom. Como é que foi, Walter, essa Sul-Americana? Seu Valério Cordeiro não assistia a final, até coloquei no grupo ali que iria começar o jogo, né? Acho que foi depois, logo em seguida, o Inter jogou às três horas, até terminou às cinco horas e em seguida começou o jogo de São Paulo, né? Mas eu sei que o time lá do Del Valle, né? Pelo comentário que se teve, foi muito superior ao São Paulo. Esse time do Del Valle, inclusive, ganhou bicampeão da Sul-Americana, né? É um time que vem crescendo, crescendo aí a cada ano, né? Se não me engano, ele foi um dos times... O time do Ramires, né? Esse time do Ramires? Esse time do Ramires, isso mesmo. E ele é um time que veio da... Ele saiu da Libertadores, eu acho, né? Eu acredito que sim. Ele foi um dos times que não classificou na Libertadores e veio disputar a Sul-Americana, né? Que é uma segunda chance que o time tem. E ele foi, veio, disputou. A Sul-Americana é um campeonato... Assim, ó... São times... O Inter, por exemplo, teria muita chance de ser campeão. Mas... Olha o seu Paulinho. que alívio quando o Inter perdeu nos pênaltis para o meu lugar. Senão, o Inter iria ser campeão da Sul-Americana, tá? Vendo que o São Paulo não tinha... O único time que a gente dizia, ah, esse vai tirar, era o São Paulo. O Inter tinha muita chance de ser campeão. apesar do Del Valle ter tocado seis gols no time que o Inter não tocou nenhum, mas eu acredito que daí ia ter força da camisa sobre o Del Valle. Assim como não ter... São Paulo tem camisa, mas não. Não vencer, eu poderia o Inter também não passar pelo Del Valle. Eu confesso que eu tinha mais medo do Ceará do que do São Paulo. O Del Valle era da Colômbia? Equador. Equador, merecido, né? Porque tem aquele time colombiano lá também, acho que foi o nacional, né? Aquele povo lá maravilhoso, povo educado, assim como o povo do Equador que naquela tragédia deu o título para a Chapecoense, né? Foi lá do Nacional da Colômbia, né? Verdade. Nacional da Colômbia, né? Isso. Nacional da Colômbia. É, aquele povo colombiano ali é um povo amável, um povo muito cordial, né? Muito gente boa. E o Equatoriano também. Atlético Nacional, acho que até o time que foi o Altoone, não foi? É. É, foi o Altoone. Me diz uma coisa, o Léo Marques pergunta para o Luiz Wagner como é que está o som agora. Tá bom, Luiz? Dá uma resposta para nós aí, por favor. Seu Valério, só uma pergunta, nós vamos entrar lá no Inter... Não, eu vou entrar no... Não deixe eu esquecer de falar sobre Altoone quando a gente entrar na Série A lá. Sim, vamos falar. Vamos para a Série B agora, né? Não, calma aí, rapaz. O Carlis não falou ainda sobre o Afro-Americano, eu também não. Mas como eu estava falando, o Del Valle foi muito superior. Parabéns, né? Pessoal do Del Valle aí, mais uma vez, bicampeão da Sul-Americana, com vaga garantida para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, tá? Mas eu não tenho muito a acrescentar, porque realmente eu não vi o jogo. Eu só quero colocar uma coisinha. O Rogério Senna realmente é técnico de time pequeno. Pegou São Paulo aí, não está fazendo um bom trabalho no Brasileirão, tá? Chegou a final da Sul-Americana, porque são muitos times fracos na Sul-Americana, mas ele realmente, ele não consegue me convencer como técnico de futebol. Certo. Lembrando que os gols do Del Valle foram do Lautaro Dias e do Faraveli. São dois baita jogadores. Mas ele já foi campeão, né? Apesar, apesar... Não, ele é campeão com o Flamengo, seu Carlinhos. Ele é campeão com o Flamengo, campeão do Brasil com o Flamengo. Mas ele tinha uma barca muito grande, tinha um elenco muito grande. Mas ele não foi campeão paulista? Ele não foi campeão paulista com o São Paulo? Também. Eu não sei quem foi campeão paulista esse ano, o senhor está falando? Sim, ele foi campeão paulista com o São Paulo. É que vem numa decadência, né? Acho que o desgaste de muitos jogos, isso vem... O time do São Paulo, que tem Reinaldo na lateral esquerda, um ex-jogador, não dá para também pedir muita coisa para o treinador, né? É, eu acho que o elenco também vem se desgastando, né? Aí tu não tem reposição. E automaticamente, o Flamengo, que é o Flamengo, que tem um elenco enorme, olha, o Flamengo também não está no mesmo ritmo que estava antes. Acho que é um grande cansaço, sei lá, é o que acontece. O único time, ao meu modo, que está mantendo uma regularidade é o Palmeiras. E o Inter? Não, e o Inter, títulos de campeão, né? Desses times grandes. Mas, assim, o Rogério Senna, os títulos dele, tá? Campeão brasileiro da Série B em 2018 com o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste 2019 com o Fortaleza, e campeão cearense 2019 e 2020 pelo Fortaleza. Palmeiras que ganhou o Campeonato Paulista, tá? Não foi o Rogério Senna. Falta o Campeão Brasileiro com o Flamengo aí, o teu título aí. Põe aí campeão do Flamengo também. Querido, calma aí um pouquinho. Esses são os títulos com o Fortaleza. Com o Flamengo, ele foi campeão brasileiro 2020, campeão da Supercopa do Brasil 2021, campeão carioca em 2021 e campeão da Taça Guarabara 2021. Mas aí, aquilo que o Walter falou, né? Era uma máquina, o time do Flamengo, né? Poucos treinadores não conseguiram ganhar com aquele Flamengo. É um treinador, é um treinador recente, começou agora, menos de 10 anos pra cá, e é um treinador de ponta que ganha campeonatos, levanta campeonatos. Não é treinador perdedor, é vencedor. Mas teve um treinador que não conseguiu ganhar nada e foi corrido lá do Flamengo. Ah, mas esse aí, esse aí, ele, depois que fizeram aquela estátua ali pra ele, ali, ele se deslumbrou, ele, esse só pode treinar o Grêmio enquanto tiver treinador, presidente covarde que deixa ele fazer o que ele quer, só. Ah, seu Paulinho, mas os dois candidatos querem ele, seu Paulinho, os dois candidatos querem ele pro ano que vem aí. Ah, mas não vai ter o de torcedor, eu não vou torcer enquanto ele for treinador, eu não vou torcer mais. nós vamos falar do Renatinho em seguida aí, nós vamos falar do Renatinho em seguida, mas só pra nós concluir a Sul-Americana, Cardins? Não, eu não assisti, eu não assisti a Sul-Americana porque, pela questão de não ter o hábito, né, e só acompanhar o futebol dos times daqui. Mas eu quero, quero deixar um pouquinho pra lá, eu assisti o campeonato alemão, Borussia Dortmund não me lembro qual é o outro time agora, mas Santa Helena, Paulinho, Walter, é uma diferença enorme da maneira com que eles jogam, da maneira que respeita o juiz, os caras, olha, eu fiquei olhando aquilo, mas por que que só aqui no Brasil as coisas, se é pênalti, é pênalti, os caras não reclamam, não fazem aquele bolinho, o juiz vai lá e cobra, eu não me lembro de ter visto o pênalti, mas já vi outros lances, e assim, olha, é um respeito, é um futebol corrido, é um futebol que não para, não tem essa história aqui do malandro, do nosso futebol, né, de cair por cair, de marcar tempo, olha, é fantástico assistir o futebol, o futebol do exterior, dá gosto de assistir um jogo assim, eu não tinha assistido. mesmo o que tu diga que não gosta, que só gosta de assistir o futebol daqui. Sim, mas eu não era meu hábito, agora vou ter o hábito de assistir o futebol, vale a pena. Sim, sim. Sobre o São Paulo... O que o Carlinhos falou, viu o seu Valério, a gente, eu já lhe passo para o senhor falar da sua americana, mas sobre isso que o seu, Carlinhos, eu escutei isso na rádio também, tá, da diferença, eu acho que foi o Real Madrid e Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk foi, foi dois a um jogo, mas diz assim, que a diferença de futebol realmente é muito grande dos times europeus, por isso, seu Carlinhos, por isso que eu já falei aqui há um tempo atrás, que vai ser difícil de novo, né, um time ser campeão mundial em cima de um campeão da Champions League, é muito difícil, porque a qualidade deles é muito superior, o Flamengo foi lá, perdeu só de 1x0 para o Liverpool, o Grêmio foi lá, perdeu só de 1x0 para o Real Madrid, mas é assim, seu Carlinhos, o último que ganhou foi o Corinthians, e antes disso tinha sido o Inter lá em 2006, então são muitos anos em 2006, para cá, já são 17 anos por aí, e só dois sul-americanos conseguiram bater os europeus, a diferença de qualidade técnica é muito grande deles para nós. Bom, tem aqui o Boa Noite do Edson Tertelola, Boa Noite a todos da bancada, e um bom programa, valeu, o Edson deve estar apavorado também, o Edson Tertelola, que ele é alinhado com o Paulinho, assim, na torcida pelo Grêmio. Sobre a sul-americana, eu acho que foi um jogo parelho, foi um jogo parelho, e eu lamento que tenha sido um jogo parelho, porque eu não consigo admitir que um time da grandeza do São Paulo seja, tenha um jogo parelho com um time de segundo nível lá do Equador, não posso admitir, assim como achei uma vergonha o Internacional ter sido eliminado pelo Melgar, uma vergonha total não fazer um gol no Melgar, o que é isso? Mas o Del Valle não é de segunda linha do Equador, Valério, com todo o respeito por ti, o pessoal do Equador que está sendo ouvinte lá também, não é de segunda linha não do Equador, não é de segunda linha. Lá é, aqui ó, lá é LDU, lá é Deportivo, a Liga LDU, qual é aquele outro, é Melec, é primeiro nível. O Del Valle, ele surgiu há pouco tempo, ele sempre está chegando, é um time de... É o Atlético Paranaense deles, é o Atlético Paranaense deles, é isso? Vamos por mim, vamos por mim, não é... O Atlético Paranaense é permitido aqui. Não, 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 seu Paulinho, é que assim, nós temos no Brasil os grandes times e tem o Atlético Paranaense que está aparecendo entre os grandes times, é isso mais ou menos. É isso, é isso, mas o Del Valle ainda está longe de chegar entre os grandes times lá. Então, é... Cuidado, tá? O treinador do Del Valle lá pra vocês verem era o Ramir e chegou aqui no Brasil uma vergonha, né? Uma vergonha o que ele apresentou aqui, né? Então, vão por mim, tá? O Del Valle é de segundo nível lá do Equador. A Emelec, a LDU, são times muito mais conhecidos, muito mais rodados, né? É que na verdade num ranking sul-americano se a gente... Mesmo contra esses, mesmo contra esses, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar. Mesmo contra esses. Então, e jogou de igual pra igual. O jogo parelho, chances iguais pra cada lado, o Del Valle aproveitou melhor. O Caleri perdeu gols assim, incríveis. Incríveis. Parece que não estava com vontade, acabou ainda sendo expulso no fim do jogo, né? Mas o Caleri ficou devendo nesse jogo. E é o melhor jogador lá do São Paulo, goleador, tudo, né? Jogador de matador, aquele centroavante matador. Mas ficou devendo nesse jogo. Perdeu gols incríveis nesse jogo. Mas foi o jogo parelho e o Del Valle... O Caleri não é pelas pontas? O centroavante deles não é o Luciano? Não, o Luciano joga mais de ponta de lança assim, chegando. Ele é mais o... mais o 10 do time, é o Luciano. É mais ou menos... Ele vem jogando de trás, assim, como, inclusive, o Renato chegou até a aproveitar ele aqui nessa função. E como ele jogou também no Fluminense. Depois de tentar improvisar ele de centroavante, ali e tudo, mas a dele não é bem essa. E o... Não, na verdade, ele é centroavante, né, Santa Helena? na verdade, ele é centroavante. Mas como quando ele joga, né, o centroavante é o Caleri, é goleador, é centroavante. Esse menino também é centroavante. Mas, pra adequar ali uma aproximação, ter uma jogada de profundidade, ele entra e quando ele joga, o time do São Paulo joga bem, eu assisti vários jogos com os dois jogando. Ele sai muito da área, né, mais assim, pra armar. Ele é bem próximo do Caleri. Com as devidas proporções, seu Carlin, seria o Pedro e o... Seria o Pedro... Exatamente, o Gabigol. E o Gabigol lá no Flamengo, aí só com as... Eu já discordo um pouco, tá? Eu vejo o Luciano um jogador um pouco diferente. Um jogador que vem mais de trás, ele não é um jogador de lado, né? Um jogador mais de trás que centralizado. E ele me parece que joga assim, naquela linha entre o zagueiro e os volantes. Ele transita ali, né? Eu vejo o Luciano como um jogador mais, assim, um Luan do Grêmio. Lembra o Luan ali naquela fase do Grêmio? Ah, eu não acho que é, eu acho, eu vejo centroavante mesmo. É assim que ele tem jogado... Não, ele não é o 9, não. Não é o 9. É atacante, mas não é o 9. Mas, enfim, é... Cada um enxerga de um jeito e por isso que é bom o futebol, né? Por isso que é bom o futebol. Cada um tem a sua visão, cada um enxerga de um jeito. Eu vejo o Luciano mais como um atacante, assim, um meia, um meia ponta de lança. Um Juliano, assim, um jogador mais com a perna esquerda. Ele não chega a ser o 9 centralizado mesmo. O Caleri, sim, né? O Caleri que tem jogado lá de 9 mesmo. E... E assim, ó, aí eu vou deixar uma questão para vocês três aí. Eu tenho a minha opinião, já posso até dar, mas eu achei absurdo essa mudança da Comebol aí de colocar um jogo único numa única cidade que não tem nada a ver com o jogo lá na Argentina. Botar um jogo entre um time do Equador e um time do Brasil. Querem imitar a Europa onde lá os voos têm toda hora, baratinho. Aqui, para ir para a Argentina é uma banana de grana, né? Imagina os caras virem lá do Equador para chegar ali na Argentina para torcer. Pouquíssimo público no estádio. E perde-se a oportunidade também o seguinte, né? De tu homenagear a própria torcida com o jogo dentro da sua casa, né? Um torcedor mais raiz, poder no jogo assistir a final. Então, discordo completamente. Quero ouvir a opinião de vocês aí sobre esse jogo único na Sul-Americana e também na Libertadores, tá? Que botar dois brasileiros para jogar lá no Equador é também ridículo, né? Isso. É um erro. É um erro. É um erro. Porque nós estamos falando, tá? De Europa para a América, gente. É uma diferença grande econômica, já. É uma diferença econômica. Lá na Europa, os trens atravessam França, Alemanha, Itália, enfim, não sei exatamente, mas é mais ou menos... É isso mesmo, é isso mesmo. Cruzam países lá e... Tranquilo. E olha, é como o seu Valério falou, tira a chance, por exemplo, o Grêmio está na final da Libertadores da América, por exemplo. Eu não posso assistir aqui, a torcida do Grêmio não pode assistir aqui no seu estádio. Quem é que vai lá para esse jogo final? Só quem tem dinheiro. Então, só beneficia quem tem dinheiro. e o que acontece nesse time pequeno, por exemplo, que nem o... E mais, o seu Valter, quero acrescentar um detalhezinho aí, o torcedor do Grêmio que paga a sua mensalidade de sócio lá para ver o seu time campeão e aí chega no dia da final, não. É uma cabeça pensante assim que não dá para entender, cara. É uma coisa assim absurda. Eu acho também. Deveria ser dois jogos, um lá e um cá. É, a diferença é que não dá para comparar mesmo, porque tem... O próprio Rio Grande do Sul é maior que muitos países da Europa. Lá a situação é tão fácil que o próprio Mobility, que é o cartão de passagem, pode pegar lá o trem, pode pegar o táxi, pode pegar a covilotação, tu pode pegar o barco, tu pode pegar o avião com o próprio cartãozinho de passagem. Então, não dá nem para comparar. Tem toda razão, não dá nem para debater muito isso aí que está completamente equivocado. Mas o que que a Comebol faz? O que que a Comebol faz que dá para dizer amém? Praticamente nada. E aí, Carninho, o que você acha disso? É descabível, é descabível levar um jogo para a Argentina sabendo que nenhum de vocês, eu estava aguardando, mas nenhum de vocês tocou, pela situação que a Argentina está passando agora. Não tem nenhum time assim que os argentinos, ah, esse aqui, ah, vamos pegar qualquer time, vou pegar aí o, para não pegar aqui, vou pegar o Flamengo. Por mais que ele, e tem torcida em tudo quanto é lugar, por mais que o Flamengo fosse jogar, a situação econômica que a Argentina está passando agora é uma coisa descabível, uma coisa que é impensável de levar um jogo para lá, para uma decisão, onde não vai ter público. Então, acho isso, mas aí, mas aí quem manda é a Comebol, aí não tem, não tem que mandar contra, ela define e não tem contra-argumento, é isso, e é isso, e deu, né? Ela não, ela não aceita outras sugestões, enfim, mas é descabível, realmente é descabível. E a própria Comebol se prejudica com uma situação dessa, porque aonde teriam dois jogos com estádios lotados, vai ter um jogo fora de área, né? Com um estádio lá com uma meia dúzia de gato pingado, posso dizer, em relação a uma final de campeonato. É. Olha só, aqui está dizendo que foram 24 mil torcedores, tá? Que estiveram lá no estádio Mario Camps e segundo o levantamento aí da página lá dos que acompanham o São Paulo, o público foi, entrou para a história como um dos menores públicos que acompanharam uma final envolvendo a equipe paulista. Sim, olha só, seu Valério, seu Valério, só no Morumbi, só no Morumbi, o São Paulo botaria aí a lotação máxima, o que que cabe lá, 70 mil, 60 mil, 70 mil, sei lá quanto, lá no Del Valle lá que seja, mais 40 mil, são cento e poucas mil pessoas que poderiam assistir essa final, ou só 24 mil pessoas que assistiram. É, infelizmente, né? Bom, gente, eu vou botar aqui, o Edson Tertarola, muito afavorado mesmo, né? Se ficar na metade desse time, vai cair de novo. Vamos fazer um pouquinho diferente, Paulinho está ansioso para falar ali, antes da gente passar a tabela e a rodada da Série B, vamos falar do jogo do Grêmio, e aí na sequência a gente já passa a tabela da B aí, pode ser? Pode. Então, está aberto aí para quem quiser falar do jogo do Grêmio. eu olhei o jogo ontem, olhei o jogo ontem, vou começar elogiando o Renato no primeiro tempo, teve a capacidade de ver que o Guilherme é um jogador que não tem condições, apesar que eu sou um dos que, quando eu falo que só indico veterano ruim, o Guilherme foi um dos que eu aprovei a contratação dele e ele colocou o Tassiano. e o Grêmio jogou bem, estava ganhando de 1 a 0, só que o segundo tempo, não sei se ele tomou um café sem açúcar, se deu aquele problema que dá em todos de nós, se os dois, o hormônio ali não bateu com nada, ele fez umas loucuras, porque se alguém dos três grupos políticos lá do Guerra, do Odorico e do Darlay, lá os três grupos que vão decidir quem vai ser o presidente, viu, primeiro ele colocou dois lateral esquerdo, dois ruim, né, o Diogo Barbosa que é ruim e o outro que é pior ainda que ele, que é uma avenida que é aquele Nicolas, e depois ele fez pior ainda, depois ele conseguiu tirar o que estava dando certo, que o Lucas Leiva não estava jogando nada, agora deu uma melhorada dele, o Bitelo, pois eles tirou os dois jogadores, tirou os dois jogadores, colocou Lucas Silva Cavallo cansado e não joga aqui no Crai e colocou o Thiago Santos também que não joga no Martinica e tirou o Biel, tirou o Biel, tirou o Biel, tirou o Biel, né, e aí tinha lá do direito ali a avenida Edilson, aí depois entrou o Léo Gomes que até concordo que o Léo Gomes teria que colocar, então, tudo que ele fez de bom, colocando o Tassiano que pra mim foi o, jogou muito bem, depois ele conseguiu retrancar, retrancar um time contra o Londrina, contra o Londrina, né, ele retrancou o time, o Grêmio poderia ter vencido aquele jogo, mesmo retrancado ainda, o Biel deu uma bicicleta lá, errou o gol, o goleiro salvou, então, lá, ele estava impedido já, né, Paulinho, naquele lance, naquele lance estava impedido já, quando deu a bicicleta, mas então assim, ele retrancou o time, se acovardou, se acovardou, o Grêmio poderia estar com 59 pontos, agora embolou todo mundo ali, ali está o Sport, está aí o Tugano, né, o Vasco também ali, ganhou ontem, então o Grêmio poderia amenizar o sofrimento, né, era ganhar o jogo ontem, poderia jogar, eu não sei o que que tem esse treinador, ele dá umas entrevistas com aquela soberba, dele, e se alguém quiser me questionar, achar que está certo, ele colocar dois laterais, colocar cinco volantes, tirar o Bitello, e tirar o, ali o meio campo, o Tassiano, estava jogando bem, aí é, para não acreditar, para não acreditar, então assim, e aí, agora vai ser um, vai ser um jogo decisivo, que é contra o Bahia, e o Bahia, como qualquer time faz gol no Grêmio, até nós aqui, o Craio, faz um time ali de, de sub 50, e faz gol no Grêmio, né, porque, no Grêmio, todo mundo faz gol contra o Grêmio, todo mundo faz, né, o time do Grêmio, era a zaga, aquela zaga, bem, conhecida, Jeromel, é, mas aí foi um pênalti, um pênalti infantil, né, um pênalti infantil, a zaga, eu não, eu acho que o Jeromel, e o, e o, e o Kahneman, que é um jogador que, que vive mais, departamento, jogou bem ontem, né, então, assim, ó, o sofrimento, não precisava, esse sofrimento todo, aí, vão fazer os 61 pontos, vai ter ganhado, ganhado o Bahia, que não é fácil, ganhado o Bahia, mas eu até acredito que vai ganhar, e depois, eu não sei o que vai acontecer, se vão colocar os guris, eu acho que como os guris são, é 2 milhões a pouco, mesmo que ganhe, ô Paulinho, mesmo que ganhe, ainda não garante matematicamente, não, tem que fazer no mínimo mais uns 2 pontos, no mínimo, né, então assim, depois eu acho que teria que, teria que já agora contratar alguém, que entenda de base, porque o, o sub-23, todos os guris tem contrato profissional, colocar os guris treinar lá, sobre um, alguém profissional, porque esses aí, se continuar indicando, para, até tem um aqui de Viamão, né, indicar pessoas filiadas, na mesma sigla partidária, para comandar departamentos no Grêmio, é o, praticamente começa a ser assim, quebrar, né, porque não tem mais, não tem mais 500 milhões de guris, tem alguns guris aí, que vão ser vendidos, até tem uns aí, que nem entraram ainda, e tem um valor de mercado, bem alto, por jogar nas suas seleções, o Grêmio vai quebrar de novo, porque se, se é, se é verdade, né, e a gente sabe que tem muita informação aí, essas indicações de, Marcelo Grói, deixa o Marcelo Grói como líder, eu vim aqui na arena, assistir jogo, torcer pelo Grêmio, aquele Reinaldo, é um ex-lateral esquerdo, ele ataca bem, mas não marca ninguém, então não é bem, se fala em Pedro Rocha também, Pedro Rocha ainda, eu acho que é um jogador que ele pode, ele tem que ter uma oportunidade para recuperar o futebol dele, boa, ele sabe fazer, Pedro Rocha, mas também não dá para trazer jogador que brilhou no Grêmio no passado, que jogou no Inter ali, que nem o Jânio, mas fazer o Pedro Rocha agora, é isso, não é pelo que ele está jogando agora, é pelo que ele já jogou. É, isso está equivocado, isso está equivocado, terá que ter lá, tem que copiar quando um Cartola faz as coisas certas, tem que copiar quando os Cartola faz, o Inter colocou esse argentino ali na Alvorada, direto, morando ali, morando em Alvorada, e está surgindo a gurizada, começou a contratar outros guris, mas com mais qualidade, tu vê que o Inter não tem só um jeito de jogar, porque se o Grêmio continuar contratando, eu, jogador que jogou no Grêmio, jogador que jogou com o Renato no passado, que jogou contra o Renato, nos times que o Renato treinou, e foi bem para o Grêmio aqui, é suicídio na certa, e o Renato, quem viu o jogo de ontem, quem olhou o segundo tempo, e ouviu, olhou as trocas que ele fez, o Renato está em decadência, o Renato está atrapalhado, ele não sabe mais o que ele faz dentro de um time de futebol, o Renato, acho que o desempenho dele é inferior ao Roger, inferior ao Roger, eu acredito, ou se não é igual, muito próximo, e o Roger era melhor que ele, então, eu não vejo assim, eu não vejo o futuro brilhante do Grêmio, com essas três figuras aí, se continuar essas três figuras de, se continuar essas três figuras de, ali no Grêmio, que vão ser os três ali, que vão se disputar a presidência do Grêmio, então, ontem, em primeiro tempo, eu vou elogiar, tirar o, tirar o Guilherme, colocar o Tassiano, segundo tempo, foi uma das piores, modificações, os piores, segundo tempo, que o professor Pardal, treinou o Grêmio, e o futuro do Grêmio, é preocupante, com essas conversas, que tem essas projeções aí, que se tem aí, é preocupante, lá no Grêmio, não joga a Guri, pode ser o melhor da seleção dele, não joga, nem com 16, nem com 17, nem com 18, o Iabana é muito melhor, é muito melhor, que os dois lateral esquerdo, o meio campo ali, tanto o Velasco, quanto o Mila, quanto o outro rapaz, o Ronald, o próprio Saraná, que foi embora, é muito melhor que esse Lucas Silva, e melhor que esse Thiago Santos, não joga no Grêmio, então, o futuro do Grêmio, se continuar o Renato, vai ser lamentável, e não vai ter dinheiro, para se recuperar de novo, porque não tem tanto guri assim, para vender de novo. Um abraço aí, para o Beto Zeeman, lá de Ponta Grossa, quero que ele nos mande, alguma informação aí, em seguida, se puder, o que está acontecendo, com o operário de Ponta Grossa, só um pouquinho, que deu um problema técnico, aqui já entro de novo. Tá, o que está acontecendo conosco, aí, com o operário de Ponta Grossa, né Beto, manda para nós aí Beto, boa noite também para ti aí. Ah, o operário de Ponta Grossa, é um time que está chegando, é um time que não está estruturado ainda, para encarar os times melhores, deu para perceber isso, né, mesmo jogando nos seus domínios, o Ponta Grossa não tem sucesso. Mas eu queria, eu queria, a pena que o Paulinho saiu, mas deve estar escutando, e o Walter talvez não concorde, com o que eu vou falar, e provavelmente não vai concordar, e eu respeito a opinião do Walter, mas, o retorno do Renato, não foi uma convicção, não foi uma convicção, vamos trazer o Renato para melhorar o time, o time não melhorou, o time não melhorou, foi uma opção, foi uma opção, pelo momento político que o Grêmio está vivendo, né, foi para dar um cala a boca na torcida, porque, assim como o Walter, muitos torcedores queriam o Renato, hoje e tal, e a gente viu que isso não trouxe evolução nenhuma para o Grêmio. Todos nós sabemos que o Grêmio vai subir para a Série A, e que bom, eu acho ótimo isso que o Grêmio suba, para ter essa rivalidade entre Inter e Grêmio, né, aqui no Sul, que os dois se igualam. mas para vocês terem uma ideia, eu não sou contabilista, eu não estava lá, mas informações, o Grêmio gastou só com dispensão de jogadores 200 milhões, gente, o Grêmio gastou com dispensão de jogadores 200 milhões, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria, aí faltou gestor, está faltando gente, ah, o Grêmio vendeu 500 milhões, tudo bem, gastou 500 milhões em venda, de um tempo para cá, mas gastou 200 em dispensar jogadores, e o Renato não vai ser a solução para o Grêmio, olha, eu tenho quase que certeza, ganhe quem ganhe, ganhe o Walter, ganhe o Paulinho como presidente, o Renato não vai ser a solução, por quê? Porque vai ter que montar um time, e se o presidente ganhar no Grêmio, não tiver as suas convicções, não colocar um profissional, que entenda de futebol, que saiba fazer ali as escolhas, que faça uma peneira ali, olha, esse serve, esse não serve, vai ser um fracasso, e a Série A, e sem grana, e sem dinheiro para montar, olha, eu posso estar equivocado, mas 80% dos jogadores atuais, para a Série A, acredito que, olha, vão ter que ir, vão ser dispensados, e aí é mais gasto ainda, além de não ter para contratar, é mais gasto para dispensar, muito desses atletas que estão jogando hoje, então, em 2023, para o Grêmio, vai ser muito difícil, se tiver alguém com experiência, alguém que saiba, e que se não deixe levar pelo treinador, e aí estávamos falando aí, no, 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 se não tiver isso, gente, vai ser um fracasso novamente, vai ser um fracasso novamente, então, essa eleição que se aproxima do Grêmio aí, olha, quem for votar, vai ter que ter muita, mas muita qualidade no seu voto, ver quem é quem, porque agora, como a torcida, e como o seu Walter, e outro, e outro que nos acompanha, são apaixonados pelo Renato, é óbvio que nenhum presidente vai dizer, não, eu não quero o Renato, porque o Renato veio para agregar esse momento político, que está vivendo o Grêmio, os caras não vão dizer que não vão querer o Renato, até para querer conquistar o voto, agora, eu não sei até que ponto isso é bom, se não tiver alguém do Grêmio que bata no peito, diga, não, assim que eu assumir, vou ver o que é melhor, não dá, e não vai acontecer, então, vamos aguardar, para ver o que vai acontecer aí, até a eleição, e o, gente, o Renato pegou o Grêmio, faltando 12, 13 pontos, para subir para a Série A, 13 pontos para subir para a Série A, quando eu assumi o Grêmio, e o Roger fez um, 70% do trabalho que tem o Grêmio, hoje, agradeço ao Roger, ou mal, ou bem, mas é o Roger que montou, o Renato chegou aí, para fazer 13 pontos, para subir para a Série A, quer dizer, é muito pouco, e é muito desperdício de grana, para um cara que já saiu daqui, porque não deu, todos sabem que não deu, mas o momento político, dos clubes, fazem que tenha essa despesa extra, que tenha essas questões todas aí, que todos nós que estamos acompanhando, vem à tona aí, nos bastidores, mas, acho que é isso, e o Grêmio, e eu, quero que o Grêmio suba, eu quero que o Grêmio suba, para nós manter, porque, eu não vejo, o Rio Grande do Sul, e Minas Gerais, tirando o Rio, ali, que são quatro times grandes, ali, o Rio Grande do Sul, e Minas Gerais, tem dois times que são de ponta, a Minas Gerais, agora, o América, que está tentando chegar em Pima, ainda não é, o Cruzeiro, subindo para a Série A, junto com o Atlético Mineiro, vai criar aquela rivalidade, vai criar aquela disputa, né, e aqui no Sul também, Inter e Grêmio, cria essa disputa, olha, gente, eu não quero ver nem o Inter, nem o Grêmio na Série B, acho que isso é, além de ser ruim para o Estado, é ruim para o futebol, é, porque não tem aquela disputa parelha ali, né, aí tem essas gozações, que faz parte do dia a dia, Série A, Série B, enfim, mas isso é muito ruim para o nosso futebol da hoje, né, e outra, lá em Minas ainda tem um terceiro time, Rio de Janeiro ainda tem outros times, para manter, nós aqui não temos, nós não temos um terceiro time, assim, de chegada, que a gente sabe, que vai disputar a Série A, não temos, é Grêmio e Inter, e isso para o nosso Estado, eu acho que é ruim, acho que os dois times, tem que estar na Série A. E vão estar, seu Carlinhos, e vão estar. Carlinhos, me dá só uma parte aí, Carlinhos, só meio minuto. Pode ver se eu botar aqui o restadinho do Beto aqui, ó, o Polaco é mais indicado, né, para falar do operário, ele segue mais de perto os bastidores, então tá, vamos aguardar o Polaco entrar. Só uma parte aí, Carlinhos. Ele já encerrou, quem vai te dar uma parte aí, quem vai te dar uma parte é o Walter, o Carlinhos, eu acho que já encerrou, né, só meio minuto, seu Walter, não tem mais, Carlinhos, como o eleitor prestar atenção para votar, tá, já foi escolhido, renovado, os conselheiros lá, se o Derley se unir com o Odorico, o Odorico ganha, se o Derley se unir com o Guerra, o Guerra ganha, ou vice-versa. Quem se unir agora, dois, ganha isso. Mas só um pouquinho, seu Paulinho, eu não entendo muito de política de clube, mas agora, quem define não é a torcida? Não, é a torcida. É a torcida, vai para o pátio, a eleição agora, os dois classificados, mas tem os conselheiros também que vão votar, só que agora, o Derley comanda um segmento, o Gaústa Geral comanda um segmento de torcedor, o Guerra, outro e o Odorico, outro, eles vão decidir, porque a torcida, para onde vai, é os três que vão decidir, entendeu? Quem se unir ali está eleito. Mas eu acho que, seu Paulinho, eu acho que, seu Paulinho, falando de política, independente de quem o Derley apoiar, eu acho que, se a torcida que decide, não vai ter muito peso, o Derley, ah, eu vou votar no fulano, porque o Derley está apoiando. Eu acho que vai ter. Não, vai ter sim, seu Walter, porque esses conselheiros dá mais ou menos assim, em torno de 33% para cada um. 33% desses conselheiros também, é mais ou menos essa representação que eles têm na torcida do Grêmio. É mais ou menos essa representação. Então, vai, sim. Agora, aquilo ali que o seu Carinhos falou, eu também tenho falado isso, ou o Grêmio vai se profissionalizar de vez, ou o Grêmio vai ter que ser uma safra lá, que nem o Botafogo, porque, desse jeito, com o Amador coordenando o time do Grêmio, não tem como. Não dá mais. Terminou isso aí. É, gente, eu também acho uma coisa interessante, assim, o Carinhos falou muito bem ali que o Grêmio gastou muito dinheiro para dispensar jogadores, né, e vai gastar mais dinheiro, eu acho, ainda para dispensar mais alguns. E mais os outros que voltam ainda também, né, Valério? Mais os que vêm de volta. Talvez, é, talvez tem os que voltam. Um dos exemplos, assim, de má avaliação é esse jogador que trouxeram aí, o Rodrigo Ferreira, que agora não está nem sendo escalado, não está nem sendo colocado no banco, porque parece que existe uma cláusula que se ele jogar tantas partidas, o Grêmio tem que comprar em definitivo, e o Grêmio não quer comprar em definitivo, daí o cara também não joga, e aí estão colocando aí o Léo Gomes, né? Ou seja, realmente me parece que o planejamento, né, do Grêmio para a montagem de grupo da Série B foi feito em cima da perna, não foi feito um planejamento, assim, de... Foi feito para tentar subir, seu Valério, foi feito para tentar subir, por isso que a gente vê o péssimo time que o Grêmio tem hoje. É, mas assim, não foi feito um planejamento como o Cruzeiro, por exemplo, fez um planejamento e gastou muito menos do que o Grêmio, com muito mais dívida do que o Grêmio, e o Ronaldo Nazário lá não botou muito dinheiro, não, ele está entrando para pagar as dívidas, ele vai tentar... Só que lá o Valério, só que lá o Valério assim. O que se diz ali é que o Ronaldo pagou tanto para comprar o Cruzeiro, na verdade, não é isso. Ele assumiu as dívidas do Cruzeiro, mas ele não botou no futebol, tanto que dispensou o Fobb, um baita goleiro que era ido por causa do dinheiro, que ele não quer jogador caro lá. E se tu ver o time do Cruzeiro ali, é tudo jogador baratinho, é baratinho. Lá o Valério... O teto do Cruzeiro é 150 mil, no máximo, e olha, tem que jogar bem. É, a gente vê que joga o Brock lá, né? E jogou por aí. Só que aconteceu o seguinte lá, Valério, lá, só para concluir o meu raciocínio, porque eu iniciei ali na questão que o Carlinhos falou muito bem de que o Grêmio vai ter que gastar uma grana para ainda dispensar alguns jogadores, tem um outro agravante, que o Grêmio não formou jogadores a ponto de vender por valores que sejam altos para suprir esse déficit do que ele vai ter que vender. Porque no passado, o Paulinho sempre fala, o Grêmio vendeu muito bem a base, né? Os jogadores até que, às vezes, não chegavam nem a jogar, né, no profissional, e eram vendidos por uma boa grana e entrou muita grana, entrou dinheiro do PP, entrou dinheiro do Cebolinha, entrou dinheiro de Arthur, entrou dinheiro de monte para o Grêmio, e aí o Grêmio não conseguiu. Isso. Então, o Grêmio, o Mateuzinho, né, também, o Grêmio conseguiu, o Luan também foi outro jogador que foi vendido, então o Grêmio conseguiu equilibrar suas contas com os jogadores que ele tinha para vender, que é o patrimônio, né? Então, assim, ele equilibrou as contas até aqui. Neste momento, quem são os jogadores do Grêmio, que o Grêmio poderia vender e pegar uma boa grana para ter dinheiro para contratar, ter dinheiro para dispensar esses que são dispensados. Mas, seu Valério, o Grêmio não teria como fazer isso esse ano. Esse ano, se o Grêmio tivesse um jogador muito destacado no time, ainda assim, não saberia se esse jogador é destacado mesmo porque está disputando com times menores, está disputando na Série B. O que de melhor o Grêmio formou da base para esse ano? O Bitello e só. está o Bitello. Mas, para mim, particularmente, o Bitello, eu não sei se para a Série A ele vai ser suficiente. Então, mesmo o Bitello jogando bem na Série B, se os times lá de fora olharem, o Bitello está lá no Grêmio, está jogando um monte de time. Mas, contra quem que o Bitello está jogando? Contra o Londrina, contra o... Na o chão, né? Jogou na o chão. É. Então, não tem como dizer assim, antes o Grêmio estava na Série A, disputando com grandes times, estava sempre chegando ali, não era campeão, mas estava chegando perto ali, no Brasileiro, em Libertadores, em Copa do Brasil. Agora, não tem mais isso. Não tem como assim, o Bitello estoura no Grêmio, um volante assim, assim, só que, só que, está disputando a Série B, seu Valério, numa Série A, eu não sei se... O jogador que o Grêmio, que eu acho que teria até um certo mercado, porque foi procurado em outros momentos lá, seria o Campas, né? Para o Grêmio tentar recuperar um pouco da grana que investiu lá, mas, enfim, seria dinheiro para entrar. Mas o cara seria de um bom. Então, aí... Então, aí... O Grêmio tem que tentar vender ele para os times colombianos, é isso? É da Colômbia? É, mas não pega, mas da Colômbia, eu acho que não pega essa grana. Não pega, não pega. Não vai recuperar todo o valor, mas lá na Colômbia, ele ainda tem o cartaz dele. Ele pode dizer, não, lá no Grêmio eu não tive chance, não sei o que tem, e o pessoal conhece ele lá. Se o Grêmio pagou 10 milhões de euros, não, euros, não, 20 milhões de reais, eu acho que foi isso, 23 milhões de reais. Sim, 100 milhões de reais. Se ele pegar 10 milhões, o Grêmio está no lucro, vai perder pouco. Mas não era ideal para o Grêmio vender metade desse jogador? É, assim... Só jogar lá num time da Colômbia, e aí depois uma revenda... para voltar lá, Valério, falou do Cruzeiro. O Cruzeiro, o Ronaldo teve a coragem de fazer a limpa, tá? Tem sim uns guris que estão sendo monitorados, mas para mim, a felicidade, que eu acompanho, tem guris lá no Grêmio, tipo o goleiro Castro tem 17 anos, o próprio Natan Fernandes, que vale mais para o Vila Santos. Tem time da Europa monitorando eles, vale 5, 6 milhões de euros. Só que tudo isso vai dar 150 milhões de reais se vender esses guris, que aí vai fazer falta para o Grêmio. O Grêmio, seu mestre Léo... Não, 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 para um pouquinho, Paulinho, para um pouquinho, para um pouquinho. O Grêmio tem 150 milhões de reais em guris para vender? Se vender esses guris que eu te falei, o Breirinho, o Natan e o goleiro dá 150 milhões de reais. Tu tá louco, Paulinho. É, 6 milhões, a cotação 7 de euros deles. Valério, assim, o Paulo Ronaldo... Não, para aí, Paulinho, só um pouquinho. É, 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 não vai me passar esse cachorro. O Grêmio tem uma base que vale... O Chapecó, o Chapecó, por exemplo, Valério, ele tem mercado, o Chapecó, por exemplo, tem mercado de 5, 6 milhões de euros, Chapecó. Chapecó, goleiro, tá? Então, Valério, assim, isso não é o problema lá. O problema é o seguinte lá. Lá o Ronaldo teve coragem. Aqui o Grêmio deixou todos perna de pau com medo de não subir. Mas se o próprio Walter já respondeu, ninguém quer ninguém. Talvez o Vitelo, o Vila Santos e esse... E o Campas tem a mercado ali. Os três juntos valem 10 milhões de euros hoje, infelizmente, os três juntos, né? Então, assim, ó, ficou com medo de colocar os guris e tem guris lá, por exemplo, o Thomas Luciano é muito melhor que o Edilson, o Cuiabano é muito melhor que o Diogo Barbosa, só que lá o Ronaldo colocou os guris e fez um teto que não era 150 no início. Era um milhão a folha de pagamento do lado do Cuiabano e depois aumentou para dois milhões, depois que aumentou para 150 mil. Ele teve coragem. Aqui no Grêmio, não. Aqui o Grêmio colocou só veteranos ruins, sem condições de jogar. e aí é um time de má qualidade, né? Mas, seu Paulinho, a situação do Grêmio é diferente da situação do Cruzeiro, seu Paulinho. Muito diferente. Sim, sim, claro. A situação econômica, por exemplo, tá? A situação econômica do Cruzeiro. Sim, mas o Cruzeiro, mas o Valério já lhe respondeu, mesmo o Cruzeiro devendo mais que o Grêmio, mesmo o Cruzeiro tendo que buscar ali, aqui no interior do zagueiro para colocar jogar, colocou jogar. O que o Grêmio dispensou, o que o Grêmio dispensou, não porque não tinha qualidade técnica, porque o Renato não dispensa por qualidade técnica, ele só coloca a Bruxa. O Felipe Machado, que o Grêmio dispensou de graça, que retornou, que é o melhor jogador do meio campo do Cruzeiro lá, o Ronaldo colocou jogar. Ah, esse vai jogar e jogou. É que aqui no Grêmio os guri não jogam. É diferente, sim. Claro, é diferente. O Grêmio deveria ter menos medo de lançar a guri. Não, o Grêmio ficou louco de medo de lançar a guri e botou o veterano ruim. Só jogador ruim. Só ruim. Assim, eu quero, só para terminar o meu raciocínio, Carlinhos, o Grêmio conseguiu pegar o titular do Brasil de Pelotas, que era o Felipe Albuquerque, o reserva do Brasil de Pelotas, o Rodrigo Ferreira, o Grêmio contratou e mandou embora o Felipe Albuquerque. Então, lá no Grêmio é só incompetente que faz a avaliação. É isso que eu quero dizer para vocês. O Mário Hamilton do bairro Matias, velho lá em Canoas, grande, com o padre, com o munhado, o Mário Hamilton, um abraço. Ele diz aí, ó, boa noite, o programa está 10. É verdade. Está 10 mesmo. Dois e meio para cada um aí, viu? O programa está 10, viu, Carlinhos? O programa está 10 porque é dois e meio para mim, dois e meio para o Walter, dois e meio para o Paulinho e dois e meio para o Carlinhos. Daí fechou os 10. Perfeito. Mas assim, é uma crítica que eu, talvez uma crítica, não, talvez uma contestação. Recentemente, tinha dois laterais no futebol do interior do nosso estado, que seriam titular, seriam titular, tanto no Inter, no Grêmio muito mais do que a necessidade do Grêmio era mais. Gente, aí é negócios. E negócios, negócios, só quem está lá para saber. Porque é inadmissível que tem dois grandes laterais que jogaram, que já saíram e estão fazendo, são titulares em outros times, deixaram passar aqui no Largo, sem ver, só porque é do interior do futebol do interior. Não, pelo amor de Deus, aí é questão de não ter gestão, de não ter alguém olhando com mais cuidado, com mais carinho, para saber, olha, está bem, tudo bem, ele não tem, nós tivemos jogadores que vieram da Várzea, tanto para Inter quanto para Grêmio, e deram certo. E deram certo. Então, aí realmente se constata, Paulinho, que falta gestão, que falta um olhar com mais cuidado, um olhar profissional, para saber que tal atleta pode demorar um mês, dois e dois meses, mas que tem qualidade. Tendo qualidade, não importa de onde venha. É isso. Bom, gente, assim, seu Paulinho, só, só, continuando, o Grêmio, por que que o Cruzeiro teve que fazer toda essa reformulação? O Cruzeiro ficou três anos na Série B, o Grêmio desceu, caiu, veio mal, só que o seguinte, o Grêmio não poderia tomar uma atitude tão drástica neste momento, de dizer assim, ó, ninguém presta, vamos começar do zero, vamos pegar lá cinco, seis da base, mais umas contras, fazer do novo, entendeu? Eu acho que seria um risco muito grande de o Grêmio continuar na Série B ainda. Eu acho que seria um risco muito grande. Então, para mim, eu acho que o Grêmio agiu certo, mantendo a base do ano passado, mantendo a base, mantendo os cascudos, como o senhor falou, tá? E, tanto é que está, nesse primeiro ano de rebaixamento, está subindo de novo para a Série A, então, acho que acertou. Agora, agora. Walter, me dá só um minutinho. Walter, o Grêmio está subindo para a Série A porque os outros times são muito ruins, Walter. Se o senhor deixar eu continuar, se o senhor deixar eu continuar, eu vou falar isso, eu vou chegar aí, tá? E, assim, falando que o senhor Carlinhos falou que é o que eu ia falar, o Grêmio está subindo também pela qualidade. Olha, eu acho que é uma das segundas divisões, eu acho que o Grêmio deu sorte, tá? E o Cruzeiro também é uma segunda divisão das mais fracas dos últimos tempos, dos últimos tempos. até o Inter, quando jogou agora, em 2017, não teve essa facilidade que Grêmio está tendo e que, gente, o Cruzeiro, se for com esse time para a Série A, ele vai ser rebaixado. O Cruzeiro, que, de ponta a ponta, liderou a Série B, é um time que não tem condição de enfrentar os times da Série A ainda. Vai ter que ter toda uma reformulação no Cruzeiro para fazer um time para a Série A. o Grêmio, o Grêmio já era para estar muito na frente, não era para ter vindo o Renato, sim, seu Paulinho, seu Carlinho, seu Valério, eu falei isso para o seu Léo, não vai, o Roger não vai perder o emprego dele, o Renato não vai voltar, porque o Roger vai classificar esse time para a Série A, e era o que estava acontecendo, mas o que aconteceu? o Roger em quatro jogos na Série B, ele conseguiu fazer um ponto, um ponto, em quatro jogos, aí o que aconteceu? Vamos lá, vamos buscar o Renato, daí é como o seu Paulinho falou, é a estátua do Renato hoje, hoje se tivesse o Renato, se tivesse o seu Carlinhos, o seu Valério Corteiro, de técnico do Grêmio, o seu Paulinho, de técnico do Grêmio, vai subir para a Série A, porque a situação dos times da Série B é muito, o nível do futebol deles é muito abaixo do que já foi, em outros tempos, então, o Renato é treinador, sim, eu quero que ele fique, seu Carlinhos, seu Paulinho, seu Valério, para 2023, daí fazer todo um novo plantel, o Grêmio tem um time hoje, que empata com Londrina lá fora de casa, e a gente tem que celebrar um empate ontem com Londrina, porque aqui no jogo contra o Bahia, se ganhar, quase 100% de chance que o Grêmio já subiu, dependendo dos resultados, eu acho que dá, seu Valério, porque hoje está 5, vai ficar a 8 pontos, dá, dependendo dos resultados, até dá, mas eu acho que vai faltar ainda, como o seu Paulinho falou, um ou dois pontos para matematicamente, porque o Cruzeiro perdeu para o esporte, então ele está a 5 pontos só, o quinto colocado está a 5 pontos só, não vai ter risco de o Grêmio não passar para a Série A, isso eu tenho certeza, só que ele não vem jogando nada com o Roger, não vem jogando nada com o Renato, e não vai jogar nada até o final do campeonato da Série B, não vai ter, não tem time, não tem plantel para a gente disputar uma Série A o ano que vem, olha, eu aprovo desse time do Grêmio aí, olha, uns 5, 6 jogadores no máximo, no máximo, 5, 6 jogadores é o que eu aprovo, jogo com Londrina, não consegui olhar seu Valério, eu olhei um pouquinho só do segundo tempo, o Grêmio levando pressão de um timezinho do Londrina, não é possível, não é o meu Grêmio que eu conheci há poucos anos atrás aí na mão do Renato, tá bom? Walter, Walter, só um momentinho, Walter, se não tiver um vício de futebol, aqui não tenha ego, que nem o ego do Renato, que o Renato tenha a chave do vestiário, tenha a chave do clube, que ele manda e desmanda, se não tiver um vício de futebol que tenha caráter, que ele te mande, eu só lamento, Walter, seu Carlinhos, seu Carlinhos, eu só lamento, se o Renato não vai montar time, o Renato não sabe contratar, o Renato não sabe, olha o que já passou aí há pouco tempo, olha os jogadores que ele trouxe, olha o prejuízo que o Renato deu para o Grêmio, se não tiver um vício, o Renato, seu Paulinho, seu Carlinhos, há pouco tempo atrás, seu Carlinhos, há pouco tempo, tudo bem, mas a questão é temporal, eu não posso pegar 2017? É isso que eu me apego também, Carlinhos, concordo com o Tiro, eu não posso pegar 2017, tem jogador, tem jogador, não sei como, tem jogador que, tem jogador que gasta a bola em determinado momento, o tempo inteiro, se isso for para falar de números do Renato, números do Renato, a gente não discute, a gente olha, mas o Walter, é que tu não quer, tu está... Mas o Walter, não é para esse ano, Renato, olha só, é que tu te apega sempre aos números do Renato, mas não é isso que conta, não é isso que conta, por quê? Porque o jogador e o treinador, o que vale é o momento, tem jogador aqui, então tu não pode te basear nos números que ele fez lá atrás, isso não serve de referência, não, é que tu, se o Grêmio estivesse contratando o Renato daquela época, é uma coisa, mas não é o Renato daquela época, é o Renato de hoje, o Renato de hoje não é o mesmo, o Renato de hoje, o Renato de hoje, se tu contrata um jogador, olha só, hoje não tem plantel, seu Valério, não tem, não, mas se tu contrata, mas aí é pior ainda, porque o Renato, com esse plantel fraco, ele desempenha muito menos, o Renato precisa de plantel forte, eu particularmente já vejo, ele não é, ele não é porque, o time em relação ao time do Roger, por exemplo, eu vejo, olha só, o Renato, ele precisa de jogadores de qualidade, porque ele não é um estrategista, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, então ele não é o cara adequado para esse momento do Grêmio, porque ou o Grêmio tem, ou, porque o Renato, ele precisa de jogadores que decidam individualmente, a característica dele, ele não é um estrategista de montar um esquema, entendeu, ele não monta um esquema, ele não é um treinador tático, que monte um esquema com os jogadores que não precisam de tanta qualidade assim, ele precisa de jogadores que definam individualmente, e isso ele tem agora, esse é o problema. Eu não vou nem discutir com vocês, eu não vou nem discutir, o Renato levou, o Renato levou o Fluminense, o Fluminense. o Fluminense está voltando lá atrás, não importa sim, é o treinador hoje. Roger, o que ganhou o Roger? Não ganhou nada. Mas mais uma vez, tu volta na história. Mas, Walter, a gente tem um público, eu não vou lhe contratar se eu não lhe conhecer. Walter, o Jesus, o Jesus aqui, o Jesus chegou no Flamengo e fez chover, e lá em Portugal ele foi corrido. Pois é. Mas é isso que eu estou dizendo, não precisa currículo, não precisa, tu tem que ser, é bom. Walter, não precisa, não precisa. O Abel Braga, olha aqui, o Abel Braga, quando foi campeão do mundo com o Inter, ele não tinha sido campeão de quase nada. Não é isso, Walter. Então, em algum momento, em algum momento o treinador ganha. Walter, eu só te faço uma pergunta, só uma perguntinha assim, e eu não sei se o Paulinho vai concordar e o Santeleno, porque tu provavelmente não vai concordar, porque tu vê o Renato como um expoente. Tu vê o Renato... Olha ali, mas pelo que ele já fez, não pelo que ele falou hoje. Tu vê o Renato de cinco, seis anos atrás. Tu tá vendo o Renato? É isso, o Walter não entende o que a gente fala. Agora eu te pergunto, quem é que decidia os jogos naquela época pro Renato, não o Renato? quem é que decidia os jogos pro Renato? O grupo do Grêmio, o grupo do Grêmio decidia os jogos, o grupo do Grêmio decidia os jogos, pelo amor de Deus. quem decidiu, quem decidiu, não, 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 não me empurra esse cachorro, não, por favor, tu é um cara inteligente, não, não, tu é um cara inteligente, não vai me empurrar esse cachorro. Quem decidiu esse jogo, quem decidia os jogos pro Renato, foi Pinto Rocha, foi Arthur, olha, vou nominar, vou nominar. Cebolinha, Cebolinha, quem mais? Fernandinho, Fernandinho, esse, não era o Renato que decidia o jogo. Ninguém joga sozinho, ninguém joga sozinho, se não tiver, quem joga sozinho, mas se não tiver, Kahneman, se não tiver, mas aí, mas aí, mas então, o Volker, é um meio campo compacto, não vai chegar a bola no Cebolinha. Então é o seguinte, seu Volker, então não precisa gastar, a bola no Cebolinha, seu Carlinhos. Volter, leva mal. Volter, então não precisa gastar um milhão com o Renato, se ele não vai resolver, então tu paga cem mil pro treinador aqui do interior. Se o Renato vem aqui, é exatamente, se paga um milhão pra ele, porque ele tem que fazer jogar um time ruim. Não, tu não precisa pagar um milhão, eu tinha que pagar um milhão, eu tenho que pagar um milhão, minha bateria está indo, e eu não estou em casa, eu queria dar só mais um... Fala, seu Paulinho. Só mais um putáculo, assim, seu Volter, o senhor tem colegas aqui que gostam muito do senhor, nós temos, comparando lá, 2016, que foi o grande erro, o Grêmio não sabe porque ganhou em 16 e 17, e vou colaborar com o senhor. Depois daquele jogo da Arena ali contra o River Plate, que o Grêmio estava ganhando e depois deixou virar e acharam o Cristão do lá, pra crucificar o Bressan, o Grêmio nunca mais jogou mais nada. E aí troca Renato, troca Luiz Felipe, troca Mancini, troca Roger, volta Renato, sai Renato. Vamos deixar bem claro pro senhor mais uma vez, ninguém, nós aqui, temos nada contra o Renato. Ele já foi um grande treinador no Grêmio, já foi, já fez, é o Hidro, tem a estátua, tem que ir embora, deixar ele quietinho lá. precisa profissionalizar, profissionalizar. Terminou a bateria. Mas é o seguinte, eu volto, é, terminou, terminou. Pô, que pena, perdemos o Paulinho. Mas eu volto, é o seguinte, eu volto, é o seguinte, lá em 2016, é óbvio que eu não defendia a saída do Renato, porque lá ele estava ganhando. Lá ele estava bem, o time estava ganhando, como é que eu vou querer que ele fique com o treinador? Agora, quando ele foi demitido, não, não, deixa eu ouvir. Ninguém ganha todo ano, ninguém ganha todo ano, o Inter está 13 anos sem ganhar nada o ano que vem, se eu falo. O Renato não ia ganhar todo ano, mas o trabalho dele vinha sendo bom, melhor do que esses experientes que o Grêmio trouxe aí, inexperientes que o Grêmio trouxe aí. Mas, Walter, tu diz que o time é ruim, tu te decide, tu te decide, ou é o treinador ou é o time, porque senão não adianta trazer o Renato, tu diz que o time é ruim. Para o Renato vale o time ruim, para o Roger não vale o time ruim. O Renato tem que fazer esse elenco que ele tem na mão, seu Valério, é isso? Não, pelo que ele ganha, pelo que tu diz que ele treina, pelo que tu diz que ele é bom e bem melhor. O senhor está dizendo que ele ganha, o senhor nem sabe quanto é que ele ganha, seu Valério. Como é que o senhor está dizendo que ele ganha? A gente sabe, a gente sabe que ele ganha bem, não é, seu Valério? Não, não, não. Ele não veio para cá ganhando 50 reais, né? Não, ele não veio para cá ganhando 250 reais, para com isso, não vamos nos iludir, né? O Grêmio pagou e bem para o senhor Renato. E outra coisa, se vale para o Renato, vale para o Roger, vale para o Mancini, vale para o Thiago Nunes, vale para o Filipão, vale para todos, se o grupo é ruim. O Renato, em sete jogos que ele disputou, ele ganhou quatro, perdeu dois e empatou um. O que é isso? O Renato tem 59%, ele tem 59%, o mesmo percentual que tem o Roger. Ah, mas o Roger nos últimos jogos não vinha jogando nada com o time, então tem que seguir. Mas, Walter, é isso que tu não entende. E para o Renato, nos últimos jogos, quando ele foi demitido, não vinha jogando nada o time também. E para o Renato, não vale para ti e para o Roger, vale. O Roger, eu já falei aqui no programa, a situação da demissão do Roger, eu já falei aqui no programa, ele não estava treinando o time há 15 dias, quando o Grêmio foi eliminado pelo Del Valle, o clube campeão agora da Sul-Americana. Não, mas não foi pela eliminação, foi pelo... Não. O Renato foi demitido de uma maneira errada, por isso que o Grêmio foi na divisão. Não foi pela eliminação, não foi pela eliminação, Walter. Ele não vinha apresentando bom desempenho, Walter. Não vinha. Ele não vinha sendo campeão, seu Valério. Não, não vinha apresentando bom desempenho. Ele não foi... Ele foi para a final da Copa do Brasil no ano que ele foi rebaixado. Ele foi para a final da Copa do Brasil com o Palmeiras e o Valério. Walter, olha só, não vinha apresentando bom trabalho. Não vinha. Mas com o Renato, ele foi para a final da Copa do Brasil com o Palmeiras. Perdeu porque o Palmeiras tem um baita de um elenco, um baita de um time. Não ia ganhar mesmo do Palmeiras. Mas com o time do Renato, o Renato foi para a final da Copa do Brasil com o Renato. Esse que vocês não querem no Grêmio. Vocês querem esses que levam o meu time para a zona do rebaixamento, que sejam rebaixados. É esse o treinador que vocês querem no Grêmio. O senhor é colorado, o seu Carlinhos é metade colorado também. É esse o treinador que vocês querem no meu time. Então, eu não vou... Mas quem rebaixou o Grêmio foi o Renato. Mas a contribuição para o rebaixamento do Grêmio foi do Renato, Walter. Pelo amor de Deus. Não fala isso, seu Carlinhos. Não fala isso. O Renato não treinou um jogo do Grêmio no ano de 2021 no Brasileirão. Você não pode falar isso. E as contratações que ele deixou? Não, tá, tudo bem. Ele não treinou. Tá ótimo, ele não treinou. E as contratações que ele fez? Mas aí os outros não sabem fazer time? Os outros se contrataram outros era para ficar melhor. Ficou pior? Não, mas foi o Renato. Não, foi o Renato. Desde o Thiago Santos foi indicação do Renato. O Thiago Santos foi indicação do Renato. Não, mas tem mais. Não, é isso. É isso. O Thiago chegou aqui, jogou bem, estava bem. Ah, bom. Muito bem. Foi rebaixado. Chegou aqui, jogou bem e foi rebaixado. O Renato não aproveitou o Thiago Santos. O Renato não aproveitou o Rafinha na lateral. O Renato não aproveitou o Douglas Costa. Esse jogador que veio agora, o Lucas Leiva, que não estava jogando nada na mão do Roger, já está melhorando agora no time, já está jogando um futebol melhor. Por isso que eu já vejo evolução nesse time do Grêmio. Mas aí a evolução, meu querido, a evolução... Tem fífio aqui. O Renato já está conseguindo tirar futebol do Lucas Leiva, que não estava jogando nada na mão do Roger. A evolução é do jogador que chegou aqui se reambientando, seu Walter. Sim, senhor, chegando aqui se reambientando. Ele não fez para a temporada. Saiu daqui porque não conseguiu se ambientar, então ficou quanto tempo? Quem? Douglas Costa. Não jogou nada. Não, mas esse aí eu não critiquei quando contratou, mas ele chegou aqui. Foi uma decepção. E aí eu não... Ninguém que criticou pela contratação do Douglas Costa. Talvez o Paulinho, que não gosta desses jogadores. Mas ninguém que criticou. Ninguém que criticou o Douglas Costa no Grêmio. Normal, são jogadores. Não, mas é claro, mas é isso. Resolveram e não resolveram. Bom, 21 horas e 35 minutos, né? É que se tu contrata um jogador que nem faz Inter e Grêmio. Quer dizer, o Inter não está fazendo tanto, mas o Grêmio fez muito isso. Se tu contrata um jogador pelo que ele fez lá no passado, se tu contrata o Lucas Leiva porque ele fez lá no passado, olha, meu querido, está no contexto. Mas o Lucas Leiva... Não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho, Walter. Walter, me parece que esse é dono da verdade. Não. Vamos discutir... O senhor contesta Lucas Leiva, a contratação do Lucas Leiva. O senhor contesta? Não, eu não contesta por quê? Porque contrataram... Só um pouquinho. Posso me explicar? Contrataram o Lucas Leiva, não o atual Lucas Leiva. Contrataram o Lucas Leiva lá atrás. O ídolo. Que não se mostrou isso. E aí, olha, é difícil eu concordar com o Santa Helena. Mas o jogador que chega, que não jogava há três meses, estava parado, até ele se embocar, meu querido, demora mais três meses. E é natural que o jogador agora vai se encontrar. Faz parte. Todo mundo sabe. Faz parte. Deu a sorte. Deu a sorte que o Renato é treinador. Não, tem uma outra coisa. Não, tem uma outra coisa. Tem uma outra questão. Tem uma outra questão. que o Lucas Leiva acabou sendo escalado mais adiantado por uma necessidade. Porque o Grêmio não tinha quem colocar. E aí, deu certo. Mais uma qualidade do Renato. Mais uma qualidade do Renato. Que conseguiu entender isso. Mas foi por acaso. Não tinha. Não tinha como isso dar certo. Foi por acaso. Mas, senhor Valério, eu lembro de um jogador na mão do Roger, que era terceiro, quarto reserva, que quando o Renato veio lá em 2016, o Renato botou a jogar. O senhor sabe qual jogador é? O Ramiro que estava lesionado, cara. Ele estava lesionado. Ele não estava lesionado nada. Ele estava lesionado. Ele estava na reserva do Roger. Chegou aqui, o Renato colocou. Ó, meu, tu vai jogar nessa posição, vou te colocar aqui. E fomos campeões da América. Acaso, porque o Juliano saiu, Walter. Tu queria que ele tirasse o Juliano e botasse o Ramiro? O Juliano não estava mais no time. O Juliano não estava mais no time. Já tinha medo. Não. Já tinha saído. E o Roger não conseguiu achar alguém para aquela posição. O Renato, dentro do plantel do Grêmio, achou. Mas o Ramiro estava machucado naquela época. Não, não, não. Esse cachorro não vai me passar. 21 horas, 38 minutos, eu preciso passar a tabela da Série B para a gente entrar na Série A, né? Vamos embora, então. Tabela da Série B, partidas dessa 34ª rodada. Agora faltando só 4 rodadas, né? Faltando só 4ª rodadas. 34ª rodada. Onde é que está aqui? 34ª. Criciúma 2, Náutico 1, CSA 0, Sampaio 0, Chapecoense 1, Operário 1, Bahia 1, Brusque 0, Londrina 1, Grêmio 1, Ituano 2, Guarani 1, Vasco da Gama 3, Novo Horizontino 0, Tombense 1, CRB 2, Ponte Preta 1, Vila Nova 1, Esporte Recife 3, Cruzeiro 1. Cruzeiro já está de chinelinho, né? Está. Classificação. O campeão já é o Cruzeiro, 72, e segundo Grêmio, 57. Na cola do Grêmio, Bahia, 56. Aliás, se enfrentam agora no meio da semana. Em quarto lugar, o Vasco, 55, e em quinto, o Esporte, 52. Também se enfrentam aí no meio da semana, né? Teremos dois jogos... A diferença é do quarto para o Grêmio. O Vasco tem 55, o Grêmio tem 52. Mas o quinto para o Grêmio, daí são cinco pontos. Cinco pontos. Em sexto, um pouquinho mais atrás, o Ituano, mas ainda com chances, né? Acho que dá para considerar assim. Sampaio Correia, daí já está mais atrasado, 49, Cristiúma, 49, Londrina, nono, 47, CRP, 46, Ponte Preta, décimo primeiro, 44, Tombense, 43, Vila Nova, 42, Guarani, 41, e eu acho que daí o Guarani ainda está ali na zona de perigo. Chapecoense, 39 ao décimo quinto, Novo Horizontino, 37 ao décimo sexto, o primeiro rebaixado, CSA, 36, décimo oitavo operário, 33, décimo nono Brusque, 31, e vigésimo Náutico, 30. Eu acho que Náutico e Brusque já era. O operário, chance mínima, e o CSA está na briga ainda com Novo Horizontino, Chapecoense e Guarani. Não, a questão é o seguinte, do sexto, vamos supor que o Grêmio, que vai ter Grêmio e Bahia, tá? É uma disputa... Vai torcer para o Bahia, é claro, né? Ou não? É, o meu time é o Bahia, né? O meu time é o Bahia, aí eu sou o Bahia. Mas enfim, se o Bahia ganhar do Grêmio, o Bahia ultrapassa o Grêmio. Sim, o Bahia vai a 59, e o Grêmio se mantém no 57. Dois pontos. Tá. Aí cai para terceiro Grêmio. Terceiro Grêmio. E o próximo jogo, do quarto colocado com quem? O Vasco é o 55, o quarto joga com o Sport, que tem 52, que é o quinto. Meu Deus do céu! Olha! Olha! Muito cuidado, né? Olhem só o que está por vir. Eu não sei... O que é melhor, o Sport ganhar ou o Vasco ganhar, Valter? Poxa, isso é o tipo de pergunta, seu Valério, que eu não aceito da sua parte. Não, eu aceito. Esse é o tipo de pergunta que eu não aceito da sua parte, seu Valério. Por quê? Por favor, o senhor é um homem inteligente, tá? Seu Paulinho fala, o senhor é um homem inteligente, eu acredito nisso, que o senhor é inteligente também. O Grêmio, para se complicar, o Grêmio, para se complicar, tem que perder aqui. Perder aqui, fica com 57, tá? E o Sport ganhar do Vasco, que não é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer. Porque vai jogar lá na ilha, né? Claro. Ganhou hoje do Cruzeiro, né? O Sport, o Vasco vai a 55, o Vasco fica com 55, o Sport com 55, tá? E o Grêmio com 57. Para o Grêmio complicar a vida dele, porque depois o Grêmio tem jogo fora. Contra quem? Mas o seguinte, seu Valério, por que eu digo, porque o senhor é inteligente, seu Valério, o Vasco tem que ganhar, seu Valério. O Vasco tem que ganhar. Mesmo que passe o Grêmio, né? Não tem problema. Porque não importa se passar em segundo ou se passar em quarto lugar, tá? Se passar em segundo. Se o Vasco ganha, por exemplo, do Sport, se mantém a diferença, né? O Vasco vai ganhar do Sport. O Sport está vivo e vivíssimo nessa briga, mas eu acho que a briga dele é mais com o Vasco, com o Vasco e com o Bahia, do que com o Grêmio. Porque o Grêmio é um jogo em casa, jogo com torcida, jogo em casa. A tendência é, sim, o Grêmio ganhar o jogo. Tendência. Mas pode ser a zebra de o Grêmio perder. O Grêmio perdendo, o Grêmio se complica, porque se o Sport ganha, daí o Grêmio fica só a dois pontos do quinto colocado. Então o Grêmio é a torcida. Vamos passar a tabela aqui, vamos passar a tabela aqui de Grêmio, Bahia, Vasco e Sport, então? Isso. Isso. O próximo jogo é Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia. Depois é Grêmio e Náutico lá nos aflitos. Lá nos aflitos. Depois de... Eu acho que tá. Vamos por partes, vamos por partes, que nem disse o Jack Estripador. Tá muito bem. Seu Carlinhos. Vamos supor que não é um jogo... O Grêmio e Bahia, tá tudo bem, o Grêmio joga em casa com a torcida e quando joga em casa, o Grêmio tem muita chance de ganhar. É o favorito. No mínimo, quatro horas da tarde. Mas o seu Carlinhos, olha só, o Grêmio é favorito, sim. Se o Grêmio tá lá na frente, tranquilo, o Grêmio é favorito. Mas o Grêmio vai entrar num jogo de pressão. O Grêmio precisa ganhar do Bahia. Agora precisa. Porque essa vitória do esporte sobre o Cruzeiro, sobre o Cruzeiro, colocou o esporte na briga. Colocou o esporte na briga. O esporte entrou de vez na briga, né? Claro, o esporte entrou de vez na briga. Então, ali, ó, são... Desde o Ituano ali, o Ituano ainda briga também. Então, desde o Ituano até o Grêmio, pode sobrar doido. Pode sobrar. Pode sobrar, sim. Tá? Se o Grêmio inventa de perder de 1 a 0 aqui pro Bahia e o esporte ganhar do Vasco, complica já a situação. Porque depois, o jogo é lá com o Náutico, pode até ganhar do Náutico e não garantir ainda a passagem à Série A. Então, muito cuidado. Muito cuidado com esse jogo aí, Grêmio e Bahia. Que nem o ano passado. Grêmio tinha um jogo decisivo contra o Bahia. Pra não ser rebaixado, eu falei aqui. O jogo-chave do Grêmio era Grêmio-Bahia. Lá, Grêmio foi lá e levou um chocolate. Perdeu. E aí, realmente, a queda aconteceu naquele jogo ali. Naquele jogo. E agora, de novo, um jogo decisivo contra o Bahia. Digamos que ganhe do Bahia, tá? Eu acho que o destino colocou, novamente, o Náutico na nossa frente pra ser o jogo de acesso do Grêmio. Eu acho que o jogo de acesso do Grêmio é Grêmio Náutico lá nos aflitos de novo. E relembrando o ano de 2005 no outro rebaixamento do Grêmio. Walter, tu acha que o anímico dos jogadores empatando ali com o Londrina, que o Londrina não é um time ruim, claro que não é um time ruim, mas é... Aliás, os times da Série B são todos eles equiparem, né? Tudo baiano. Só o Cruzeiro que despontou. Tudo baiano, meu querido. Tudo baiano, como eles dizem. Só o Cruzeiro que despontou, então, tá tranquilo, né? Mas aí é uma coisa... Enfim, não vem o caso aqui. Mas, o empate com o Londrina, o poder anímico dos jogadores enfrentando uma decisão agora contra o Bahia. Tu acha que isso tá de bom tamanho ou o Renato vai conseguir tirar esse peso dos jogadores? Não precisava, seu Carlinhos. Não precisava, tá? Porque tava uma vitória tranquila sobre o Londrina, 1x0. Não tava... Tava aquele jogo parelho, mordo, com dois times ruins. Não... Parecia que um ia fazer gol ou o Grêmio aumentar o placar ou o empate acontecer. Mas, aconteceu aquele pênalti ali onde o Londrina empatou o jogo. Se fosse o contrário, o Grêmio estivesse perdendo de 1x0 e vai lá o Grêmio e empata 1x1, o resultado de empate fora de casa, nessas circunstâncias que se encontra o Grêmio, não foi um mau resultado. Não foi um mau resultado. Por quê? Porque depois tem o jogo aqui. Tem o jogo aqui com o Bahia. Então, o Grêmio contava, digamos, com quatro pontos nesses dois jogos. quatro pontos. Mas, se viesse a vitória, seria excelente. Seria excelente. Porque a gente não contava também que o Cruzeiro iria perder para o esporte. Mas, o que acontece? Se o Cruzeiro, o ano passado, ele prefere se enfrentar na Série A lá com o Grêmio ou com o esporte? Lógico. Mas o Cruzeiro, não, mas o Cruzeiro, não, Walter. O Cruzeiro está de chenhelinho. Não está na linha. Não é porque é o Grêmio ou porque é o esporte. É que ele é campeão. Mas, assim, se ele puder complicar a vida do Grêmio, ele vai complicar. Concorda comigo ou não? Não tenho a sensação de pensar nisso. Não sei se ele pensa nisso. Bom, enfim, mas, enfim, mas eu acho que é o seguinte, o Grêmio, se tivesse a vitória, se tivesse a vitória contra o Londrina ontem, seu Carlinhos, hoje estaria de sangue doce. Mas eu estava passando a tabela aqui, e o Carlinhos queria ir por partes. O que era, Carlinhos? Não, não, é isso. É ver o que o Grêmio empatou ontem por partes, e se o Grêmio vai ter esse poder anímico. Não, que ele conseguiu trazer uma pressão para o jogo contra o Bahia, conseguiu, seu Carlinhos. É essa a resposta que é. Conseguiu a sua opção. Tá, então é Grêmio e Bahia, né, no domingo que vem, depois Náutico e Grêmio lá nos Aflitos, depois o Tombense e Grêmio lá no Rio de Janeiro, porque o Tombense joga no Rio, e a última partida, Grêmio e Brusque em casa, dia 6 de novembro. Tá? Joga com o Bahia e duas fora. Olha a gente, olha a minha gente. Bahia e duas fora, isso. Vamos lá, tabela do Bahia, tá? O Bahia, então, joga aqui, né, no... no... no estádio da Arena, né? Depois Bahia e Vila Nova em casa, depois Bahia e Guarani em casa, e a última é CRB e Bahia fora. Ui! O Bahia pega duas em casa na sequência depois do Grêmio? Vila Nova e Guarani, são dois times aí que... O Bahia, o Bahia, seu Carlinhos, se ele não perder pro Grêmio aqui, se ele não perder, digamos, se ele empatar, ele tá com a situação... Ele tá com a faca e o queijo na mão, né? É, tá com a faca e o queijo na mão pra subir. Eu ainda acho que vão subir esses quatro, viu? Eu ainda acho que a camisa do Vasco vai pesar aí no final. Então, agora vamos passar a tabela do Vasco. A tabela do Vasco é a seguinte, ele joga fora de casa contra o Esporte, depois joga em casa contra o Criciúma, Criciúma que tá jogando aquele lateral que o Carlinhos falou aí, o GD Wilson é jogador lá do Criciúma, tá no banco de reserva, mas joga lá. Depois é Vasco e Sampaio Correia em casa também, duas em casa, né? E a última, Vasco e Tuano fora. É, dois, olha só, é Vasco e Sampaio Correia em casa daí. Isso. Olha só, são times que há pouco tempo estavam lutando ali pela quinta posição. Sampaio Correia tava ali, tava ali na quinta. E Tuano é uma das melhores campanhas do segundo turno. É sexto. É, o Ituano tá vivo ainda, né? O Ituano tá vivo ainda. Se ganhar do Vasco, mais ainda. A vida do Vasco tá complicada. Tabela do Esporte Recife, tá? O Esporte Recife, então, como a gente já falou, joga em casa contra o Vasco, depois joga fora contra o Londrina, joga em casa contra o Operário e joga fora contra o Vila Nova. Olha aí, ó. Também não é uma tabela... O pior deles é o Vasco. O pior deles é o Vasco. É, não é uma tabela tão ruim, hein? Não é uma tabela tão ruim. E já que a gente tá falando, vamos até o Ituano, que tem 51 pontos, né? O Ituano, então, joga fora de casa a próxima contra o Criciúma, depois em casa contra o Sampaio Correia, fora contra o Londrina e em casa contra o Vasco da Gama. O Ituano tem uma tabela dura, hein? Também tem. Tem. Uma tabela dura, o Ituano. Mas é isso, então. Então, tá. Domingo que vem, grandes acontecimentos aí na tarde de... aqui de Porto Alegre, né? O jogo de Grêmio e Bahia. As demais partidas serão todas no sábado. É isso? Não. Pera aí um pouquinho. Não. Eu tô olhando errado aqui. Pera aí que eu tô olhando errado aqui. As demais partidas começam a rodada na terça-feira, depois jogos na quinta, sexta, sábado, e aí domingo tem dois baita jogos no mesmo horário. Grêmio e Bahia, às 16 horas, e Esporte Recife e Vasco, às 16 horas. Então, jogo agora só no final de semana, porque tem a Copa do Brasil no meio aí, né? Tem a Copa do Brasil no meio da... Não, não. Tem jogos assim, de... Do Grêmio e Vasco. Ah, do Grêmio, sim. Do Grêmio, sim. Isso aí. Quarta-feira, né? É, quarta-feira, Copa do Brasil. O Beto, a gente, creio que hoje em dia o futebol é profissionalismo acima da paixão. Para o jogador, a paixão é uma vitamina. Para os gestores, é investimento ou prejuízo. É, são negócios. É. É aquele que eu falei antes. É só negócios. Sim. Vamos ver aqui. Série B é isso, né? Alguma coisa a mais aí? Não, acho que é isso aí. Da Série B, estamos fechados. É, a Copa do Brasil, então... Tu não está muito feliz com a Série B. Não, não é, seu Carlinhos? Mas, seu Carlinhos, qual é? Sabe qual é a minha única, minha única alegria nessa Série B desse ano? O que acontece? O negócio de gremista e de Colorado. O que aconteceu em 2016? O Inter foi rebaixado e o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Tá? Aí, para a torcida do Grêmio, maravilhoso. E para a torcida do Inter, foi o fim. 2017, Grêmio campeão da Libertadores da América e o Inter disputando a segunda divisão. Entendeu? Então, esse ano, a gente está disputando a segunda divisão. O Inter não tem chance de título nenhum. O Grêmio já ganhou o gauchão. Então, é só isso que me conforta, seu Carlinhos, nesse momento. Mas, eu não queria estar disputando a segunda divisão. mas essas coisas me confortam. Numa situação triste do Inter, o Grêmio estava sendo campeão. E o Grêmio, numa segunda divisão, o Inter não tem. Então, isso aí me conforta um pouquinho. Copa do Brasil, então, no meio da semana, Corinthians e Flamengo. O primeiro jogo lá em São Paulo, na Arena Neoquímica. Na quarta-feira, 21h45. O outro jogo, na outra quarta, no Maracanã. Flamengo e Corinthians. Que jogando, que jogante. É, eu acho que o Flamengo tem mais time que o Corinthians, né? Bem, mas... Embora na tabela aí do Brasileirão, o Corinthians esteja na frente do Flamengo. Mas, mesmo assim, né? O Flamengo largou o Brasileirão faz tempo, Flamengo. Série A do Campeonato Brasileiro, vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí, nesta 31ª rodada, algumas partidas, faltam duas para amanhã. Cuiabá 1, Flamengo 2, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1. O Filipão chorou demais aí na arbitragem, né? Internacional 4, Goiás 2, São Paulo 0, Botafogo 1, jogo em São Paulo. Fortaleza 2, Havaí 0, Curitiba 2, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, Ceará 0, em casa. Acho que o cuca, a batata dele está assando. E em casa também, no Maraca, o Fluminense 0, América Mineiro 2, América do Wagner Mancini, corrido, detonado, expulso daqui, o Wagner Mancini. Voltando amanhã. Só amanhã, então só para encerrar, amanhã teremos Atlético Goianiense e Palmeiras em casa, do Atlético Goianiense, jogo às 18h30. e também às 20h, Santos e Juventude, também para encerrar a rodada 31 do Campeonato Brasileiro Série A. Fala, Carlinhos. Eu só queria voltar um pouquinho até para demonstrar, demonstrar não, até para tirar a questão do Walter aí. Olha o que era o Atlético Mineiro com o cuca o ano passado, campeão, com bastante com bastante pontos na frente, né? Saiu por cima ainda, né? Mas isso foi o ano passado. Era aquele momento. E olha o Atlético hoje, com o mesmo treinador. Com o mesmo treinador. E os jogadores, praticamente o mesmo, né? Os jogadores os mesmos. Então, então isso, são momentos. Então, eu não posso, então se eu fosse pegar o Atlético, ó, o que que houve com o Atlético? O ano passado, foi campeão, né? Com vários... Posso te dizer, Carlinhos, o que que era? Sim. O ano passado, o Hulk estava decidindo. Esse ano, não. Ô, seu Carlinhos... O ano passado, se falava em Hulk e seleção. Hoje, nem se fala em Hulk para seleção. não tem isso, né? Deixa eu lhe dizer, seu Carlinhos. Deixa eu lhe dizer, só para... A tréplica, tá? O Renato, por exemplo, no Grêmio, pode não dar certo. Pode não dar certo. Pode, assim como o Kuka não deu, não está dando certo o Atlético. Pode não dar certo. E aí, eu pedi aqui um novo treinador o ano que vem. Mas, nesse momento, eu prefiro correr o risco de o Renato não dar certo do que o Roger não dar certo. Entendeu, seu Carlinhos? Eu tenho uma expectativa de que a gente possa fazer um time melhor com o Renato do que com o Roger. Só para a tréplica aí. Tá bom? Tá ótimo. E não vai acontecer, lamentavelmente. Mas tá ótimo. Não, isso aí são suposições. Daí é diferente. Nem eu. Mas tu estás fazendo uma suposição. Tu acabou de dizer que pode dar certo. Isso é suposição. Eu também... Eu também tô fazendo suposição que eu acho que eu acho pode que não vai dar. Eu acho que pode não dar. Aí o senhor já tá dando uma opinião. O senhor tá dizendo que não vai dar. Não, eu acho que pode não dar pelo passado recente. Pelo passado recente. Pelo passado recente. Eu supôs no início da Série B que os times que subiriam são os quatro que estão hoje ali. Mas pode não acontecer. Pode acontecer no final aí uma mudança. Mas é só suposição. Gente, vocês não acham que o Atlético Paranaense depois que foi para disputar a final da Libertadores com todos os créditos o Felipão depois de lá pra cá não conseguiu manter uma regularidade mais. Será que eles estão se guardando para jogar essa Libertadores? Porque os resultados do Atlético Paranaense nos últimos tempos aí tem sido muito negativo. realmente nas últimas cinco partidas o Paranaense perdeu duas empatou duas e ganhou uma. Pois é. Mas mesmo assim ainda está no G6 que provavelmente é o que vai dar aí a vaga para a Libertadores na fase de grupos. É, porque é um jogo só que disputa ele pode ser campeão da América. O Felipão na verdade pode ser campeão tem uma estrela para isso só que eu acho que os últimos jogos o Atlético Paranaense eu não sei se o senhor Valério eu acho meio que um erro isso o pessoal já ficar pensando já na final da Libertadores da América que é lá no final do mês ainda tinha que disputar o brasileiro com força com vontade para garantir a vaga entendeu? Garantir a vaga o que se perde a final da Libertadores Mas lembrando a gente precisa lembrar que o Felipão entrou porque o anterior estava mal senão o Felipão nem tinha entrado ele tinha sido contratado até para ser coordenador técnico É verdade Ele acabou entrando porque o outro estava mal aí ele conseguiu alguns bons resultados nas copas e isso levantou um pouquinho a moral mas no campeonato brasileiro a média dele tem sido essa aí mesmo ele melhorou em relação ao anterior mas é limitado o time do Atlético Na verdade ele teve ótimos resultados no Brasileirão já porque o Atlético Paranaense estava disputando lá na Rabeira me lembro quando o Felipão Pois é eu acho que chegou no limite o time também não é tudo isso não chegou mas eu acho que não é tudo isso Ali é mais qualidade técnica do técnico do que o grupo de jogadores é verdade é uma coisa que o Felipão sabe fazer Bom classificação do campeonato brasileiro embora falte alguns jogos ainda vamos passar aqui Palmeiras 66 é o líder Inter 57 9 pontos atrás e um jogo a mais é o segundo em terceiro Corinthians 54 em quarto Flamengo 52 eu considero uma honra que o Inter está entre Palmeiras Corinthians e Flamengo nas cabeças isso é um feito quantos pontos a mais o segundo 9 né 9 pontos lembrando que na última rodada aqui é Palmeiras e Inter no Beira Rio em quinto o Fluminense que tropeçou hoje 51 aí em sexto o Atlético Paranaense já bem mais abaixo ainda 48 em sétimo Atlético Mineiro 47 chulhando uma vaguinha na pré-Libertadores né porque se der G7 em oitavo vejam só América Mineiro 45 também está chulhando DG8 para ele entrar na pré-Libertadores aí na zona já de Sul-Americana Botafogo 9º 43 Fortaleza 10º 41 São Paulo 11º 40 12º Bragantino 38 13º Goiás 38 Santos joga amanhã 37 Curitiba 15º 34 esse aqui já está na fase perigosa o Ceará 16º 33 o primeiro que cai é Cuiabá com 30 18º Atlético Goianiense 28 é a última chamada dele amanhã contra o Palmeiras né Havaí é o 19º 28 também e o Juventude 20º 20º o jogo 18 30 muito calor né então tem que cuidar essa extraordinária necessidade do Atlético Goianiense de fazer resultado tem que cuidar muito a arbitragem também eu vejo que a arbitragem tem dado umas vaciladas aí nos jogos hoje no jogo do Fluminense deu umas vaciladas seu Fontoura grande seu Fontoura ótimo programa vocês são muito bons olha aí obrigado seu Francisco muito bom ótimas avaliações valeu seu Fontoura grande abraço seu Fontoura já trabalhou conosco lá na rádio né grande parceiro aqui da da Querença grande amigo que tenho aqui grande amigo que tenho grande abraço seu Fontoura obrigado pela parceria aí de nos acompanhar e bom então amanhã Palmeiras e Atlético Goianiense jogo difícil né jogo difícil antes de entrar antes de entrar eu falei que tem 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 componentes aí que não estão no que não participam mas que participam do WhatsApp né que teve uma teve uma alegria e teve uma tristeza né quem é esse cara quem teve uma alegria e uma tristeza é não sei chamado Alex ah o Alex Melo o Alex Melo né ganhou ganhou hoje e perdeu agora de tarde de 2 a 0 e aliás o Alex se o Alex estiver nos ouvindo ou nos ouvir amanhã ele que sinta-se com a orelha puxada porque hoje teve campeão de Fórmula 1 e eu não falei nada esperando que ele entrasse aqui no programa não vou falar nada também esperar quem sabe na semana que vem ele fala mas tem campeão de Fórmula 1 né e o cara é patrocinado para os comentários da Fórmula 1 aqui e não entra no programa hoje pô lamentável né Alex mas deu um probleminha ontem né com a Fórmula 1 né começava as duas horas e aí caiu um temporal lá aí bandeira vermelha eu também quis acompanhar mas não deu é mas eu acho que ele viu Carlinhos ele pipocou acho que foi pelo Fluminense mesmo tá chorando no quarto tá chorando no quarto gente o Fluminense né Fluminense outra coisa aí o técnico lá como é o nome dele do técnico lá Diniz Diniz gente já chegaram a falar do Diniz para a seleção cara não 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 falou Diniz já no São Paulo aquela vez ele perde o gás né seu Valério ele tipo o Roger assim ele perde o gás no meio do caminho agora com o Fluminense também o Fluminense tá bem caminhado agora os últimos jogos do Fluminense eu acho que ele cinco jogos se ganhou dois um ou dois foi muito eu não conheço ele como pessoa tá mas como treinador ele perdeu a segunda consecutiva eu não conheço ele como pessoa tá e não faço análise sobre a pessoa Fernando Diniz aqui mas como treinador ele é muito chato né ele reclama demais da arbitragem ele reclama demais dos seus jogadores mesmo faz gesto é um cara que responde pra 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 repórteres de forma agressiva eu sinceramente não faço o meu tipo tá o seu Fernando Diniz e também não gosto muito dos times dele tá eu acho times muito faceiros do Fernando Diniz e hoje a arbitragem olha tentou dar uma mãozinha pro Fluminense mas não não rolou verdade verdade bom talvez a soberba né de um técnico mas é a postura de cada um né isso também passa em segurança pros seus atletas né Santa Alinha dentro de campo né é tá sempre reclamando não faz um elogio né não sei bom cada um cada um e aí se nós formos comparar né o Diniz que foi que aventaram que poderia ser técnico da seleção brasileira mas não tem as minhas condições aí nós aí nós temos um aqui aqui no Rio Grande do Sul que poderia ser o técnico da seleção brasileira é mas não vai seu Carlinho não vai o Menezes teve a chance dele não aprovou eu gosto muito do Menezes é mas o Meno evoluiu a performance pessoal dele viu Walter pois não sei se também os resultados ajudam né cara de quem ganha não é cara de quem perde a gente já dizia o ditado né eu na verdade na verdade pra mim o técnico da seleção vencendo ou não deveria continuar o Tite pra mim é o melhor técnico que nós temos no Brasil só que eu acho que o Tite ele tem assim projeto pessoal de treinar um grande time da Europa ele disse o que incomoda ele disse o que incomoda o Tite ele gosta do dia a dia do trabalho e na seleção ele não tem isso né pois é diferente de alguns treinadores aqui que não gostam muito do dia a dia preferem jogar futebol né eu acho que sinceramente olha eu não tenho assim realmente ó seriam Mano Menezes é aí se fala naquele português ali do do Palmeiras que é outro que não tem compostura né Abel Ferreira Abel Ferreira é se fala dele porque ele é um técnico vitorioso ganhou duas Libertadores da América vai ganhar um campeonato brasileiro título suficiente ele tem né gente agora se ele é boa pessoa se ele é não isso é uma outra coisa o que acontece o que pega é que a seleção brasileira nunca teve um técnico estrangeiro eu não sei se daria certo sinceramente mas o Walter o Abel ele não sabe perder uma partida sem colocar a culpa na arbitragem mas aí sim tudo que é jogo é a culpa na arbitragem a gente fecha os olhos para tudo isso desde que ele tenha resultado é a mesma coisa do Renato o Renato é falastrão é malandro fala a coisa que não deve fala mas se está dando resultado ele vai ficar como treinador é isso vamos ver e campeão do mundo ele não foi ainda também né o Abel não mas aí aí se nós vamos botar para campeão do mundo o último foi o Abel e depois o Tite eu acho né acho que foi é Abel e o Tite então eu acredito eu acredito assim ó claro que é tudo conjuntura né que a gente faz e a empresa também faz ele diz porque assim ó ele diz que não quer que não quer agora eu vejo uma disputa do campeonato mundial muito parelho eu não sei se o Brasil está com essa com essa bala toda na agulha para ser campeão mas se for campeão o Tite continua eu não tenho dúvida disso ele não quer seu Carlinhos é ele que não quer entendeu seu Carlinhos quando a seleção nós já vamos entrar no Inter né a seleção brasileira só vai ser campeã do mundo por causa do técnico porque hoje nós só temos um jogador diferenciado na seleção que se não se machucar vai ajudar bastante que é o Neymar demais jogadores não 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 aí eu já discordo mas nós não vamos falar de seleção Walter às 10 e 12 da noite nós não podemos falar de seleção para mim é só Neymar de craque que nós temos atualmente tá 10 e 10 eu acho que neste ano é um pouco diferente bom então passamos a classificação aí e tal né o Luiz Wagner pede para a gente reforçar Grêmio e Bahia é domingo às 16 horas na série B e na série A é Inter e Botafogo às 18 horas no Rio tá então é isso aí 18 horas de domingo sábado ah então tá então temos programa no horário normal então gente eu peço não 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 opa opa domingo domingo né então o programa vai começar mais tarde semana que vem então todos já saibam aí que o programa começa mais tarde já aproveitando e pedir desculpa aí para as pessoas que eu não tenho participado acho que uns 3 ou 4 programas que eu não participei aí porque eu tenho trabalhado nos domingos à noite tá hoje em função da situação aí eu não trabalhei senão eu também não estaria participando hoje aqui mas devido a uma situação que precisou né aí eu tive que me manter aqui para poder rodar o nosso programa ainda que no fim deu tudo errado se o Valério teve que entrar e consertar tudo não não mas cumpriu bem o papel né cumpriu bem o papel porque lá na rádio entrou lá na rádio estava funcionando lá só não só não não para me contratar para me encantar umas gaudérias lá na rádio não mas lá na rádio lá na rádio o programa fluiu normalmente tá só que no no facebook que tivemos contratempo e já agradeço né a excelente boa vontade aí do amigo deixou de trabalhar para colocar o programa da rádio no ar bom o Internacional então jogou hoje de manhã uma partida contra o Goiás uma partida que se desenhava fácil depois complicou e depois ficou fácil de novo quatro né para o Internacional e dois para o Goiás em pleno Beira Rio de manhã não sei se é um assim um resultado que se possa dizer que foi de acordo com o desempenho dos times mas o que vale é os três pontos e o Mano Menezes fecha aí mais um mais um resultado positivo nas últimas cinco partidas ganhou três empatou duas não perdeu nenhuma então a campanha do Mano Menezes né a campanha do Mano Menezes também no brasileiro ele não participou de algumas partidas mas a campanha do Inter no brasileiro né quinze vitórias doze empates quatro derrotas quatro derrotas acho que duas foi com ele né três com ele três com ele né ele perdeu para o Botafogo em casa Fortaleza fora e Palmeiras fora são as três derrotas no campeonato brasileiro e a primeira partida não era ele perdeu para o Atlético Mineiro fora isso mas assim Esporte Clube Internacional olha o Mano está saindo melhor eu acho que o Mano realmente eu acho que ele ele deu uma melhorada Mano assim e bastante no meu modo de ver tanto com a imprensa tanto no seu modo de se postar ali no seu quadrado né e e e ter e ter os atletas sob controle né ele ter o comando do time né e é óbvio que tu falou assim ah não eu acho que o Inter era favorito né teve alguns erros ali enfim mas o Inter era favorito para ganhar hoje e de fato aconteceu bom um gol foi lá nos 40 e não sei quantos minutos beleza mas o jogo termina o jogo só termina quando acaba é enquanto isso está valendo independente mas assim por exemplo vamos pegar uma situação teve um treinador recentemente aqui no sul que queimou dois goleiros queimou dois goleiros que foram mandados embora treinador veja a diferença e eu quero começar por aí veja a diferença do Mano né é claro foi uma circunstância foi foi uma questão aí de 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 lesão coisa e tal mas soube contornar a situação o Mano está sabendo contornar a situação e está conquistando a torcida nas suas declarações nas suas declarações vejo os senhores que no Inter entra um e sai outro e ninguém está reclamando tá sob controle ninguém sai bem sudo né ó Carlinhos ah não está tendo aquela anumosidade entre os atletas está tendo aquele conforto entre os atletas e quem está fazendo isso é o Mano há algum tempo atrás talvez claro tudo depende dos atletas também mas o Mano não tinha essa capacidade do que está acontecendo hoje e o Esporte Clube Internacional melhorou muito mas muito nas mãos do Mano Menezes né ele tinha aí então um diretor de futebol né que acabou de sair um gestor né que acabou de sair e também contribuiu muito para isso mas o Mano está sabendo fazer isso vejam senhores que o Mano não queima ninguém né ele sempre tem uma explicação quando dá suas entrevistas explicando o porquê por que que o Walter saiu e por que que o Valé entrou porque o momento tal daqueles minutos tais então ele está dando ele está sendo muito didático e isso contribui muito para quem ouve né para quem ouve e é óbvio que os familiares do jogador também escutam essa mesma fala os familiares do jogador também escutam essa mesma fala e quando eu chego olha o treinador falou bem de ti não falou mal blá 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 isso está contribuindo muito né para que para que o esporte comunitacional esteja nesse nível e mantendo essa regularidade que está tendo pode ser que mude amanhã ou depois mas está tendo uma regularidade está se mantendo ali né diferentemente da série B que não né as coisas estão está em evolução eu acredito que no máximo no máximo o Inter termina em terceiro porque tem muita coisa para acontecer ainda eu acredito que o Inter não vai ficar em segundo mas no terceiro eu acredito que sim então o Espósito como Internacional e outra já está montando o time para 2023 porque o Mano já renovou então esse elenco que está aí hoje vai ter algumas dispensas talvez né de dois ou três jogadores ali que já concluíram o seu ciclo né de bons serviços digamos assim de bons serviços não estão saindo porque são ruins não estão saindo porque por A ou por B porque não já cumpriu o seu ciclo de bons serviços e tem aquele desgaste natural né aquele desgaste natural aí o time tem que sair mas enfim o que é isso aí meu Deus do céu o seu o seu Valério o senhor não deixa eu ia me exibir para o seu Carlinhos aqui que eu estava na sala da minha casa né meu piano de cauda eu fui me exibir ia me exibir para ele agora o senhor estragou o negócio aí o seu Valério nós estamos no mesmo ambiente né o Valério é o seu Valério está aqui na minha casa aqui eu trouxe o seu Valério aqui para a minha casa a gente está aqui estamos fazendo o programa junto era uma surpresa para o senhor o seu Carlinhos a gente veio lá que maravilha parabéns viu Santa Helena e Valério Cordeiro ó e Walter era hoje mas então eu acho que o Inter já tem o Inter já está montado para 2023 vai ter algumas contratações óbvio né alguns reforços e vai ser pontuais vão ser pontuais mas o Inter já está preparado para 2023 né e eu acredito que em 2023 pelo que está dado hoje o Inter vai ter muito sucesso muito sucesso em 2023 com o que está fazendo hoje beleza esse é o plano virtual aí também do programa papo de boteco aí né é uma pena que a imagem fica ruim a imagem da pessoa fica ruim né a imagem da pessoa distorce né tem que ter outra mudança mas tudo bem o meu amigo Walter sobre o jogo do Inter não consegui ver tá seu seu Valério não consegui ver o jogo do Inter hoje estava nos meus compromissos lá da igreja de manhã depois cheguei em casa tive que levar a mãe lá no hospital ver o pai do meu primeiro irmão lá e coisa não consegui ver o jogo mas ótimo resultado do Inter 4x2 tá dei uma escutadinha ali o Inter sofreu o empate no 1x1 e no 2x2 né e eu acho que fez o quarto gol na finaleira né porque eu desliguei o Rádio estava 3x2 aí eu desliguei já no finalzinho lá e depois que eu não vi o resultado estava 4x2 excelente resultado o Mano Menezes como eu já havia falado aqui em outras oportunidades é um excelente técnico seu Carlinhos excelente técnico eu tinha inclusive dito quando saiu o Renato do Grêmio aqui a primeira vez né que teria que vir um treinador do quilate do Mano Menezes e do Filipão óbvio que saiu né mas não foi isso que aconteceu falava o seu Valério não concordava muito comigo até porque os últimos trabalhos do Mano Menezes lá no Bahia não foi muito bom né e quando ele saiu do Cruzeiro também não estava muito bem só que ele levou aquele time do Cruzeiro as duas Copas do Brasil um ano atrás do outro né e não é à toa né não é à toa que ele é um ele é um bom técnico sim né ele sabe ele sabe gerir um grupo né um grupo de jogadores como o seu Carlinhos falou ali né sai um jogador entra outro enfim é um cara que sabe puxa o Inter tava gente o Inter o plantel que tá com o Mano Menezes hoje teve alguns acréscimos só daquele time do Medina e o Inter na mão do Medina parecia um time amador então o Inter hoje tá chegando na segunda colocação do Campeonato Brasileiro eu acho que vai continuar nessa posição até o final ali porque tem técnico tem técnico ano que vem o Inter com este plantel mantendo a comissão técnica né toda que está aí tomare que o Mano não tenha propostas de outros times que pode já renovou já renovou mas já renovou não quer dizer que ele vai ficar tá seu Carlinhos porque hoje se ele renova por 500 e vem um que oferece um milhão ele troca isso é é dinheiro né tá renovado sim com o Inter até a final de 2023 mas pode ser que se o Inter conseguir manter essa base de jogadores eu não sei quais os jogadores agora em função da do final do ano não sei se são mas olha só ficando os jogadores tipo o Pedro Henrique Wanderson Depena o Inter não tem o Inter precisa de dois laterais dois laterais ali na lateral esquerda e na lateral direita pra compor o grupo porque na falta dos titulares né o não tem reposição a altura eu acho pelo menos que não tem reposição a altura a gente nem eu volto a gente nem conheceu ainda esse o Everson né que o Inter contratou que não não jogou não sei porquê pois é então quando saiu o bustos o Inter teve que improvisar lembra isso há poucos jogos atrás sim sim então o Inter precisa ali melhorar nas laterais não e agora não tem improvisação porque o mercado também tá machucado né só o Igor Gomes mesmo um jogador que ficou muito queimado foi o Edenilson mas eu acho um grande jogador eu acho um grande jogador eu acho que ele teria espaço ainda no time do Inter o Valério não concorda comigo mas eu acho que ele teria espaço no Inter mas ele não tem mais é ambiente porque hoje se não me engano ele entrou aí nos minutos finais novamente ele já entra com o Vaia da torcida torcida do Inter hoje vaiando o time o time ganhando e vaiando isso não pode acontecer o Inter tá numa posição que se não fosse o Palmeiras estaria novamente disputando um título que nem foi em 2020 então torcida do Inter puxa vida né Tchê tem que ser tem que apoiar o time o Edenilson jogador que não ganhou títulos com o Inter não, não ganhou não foi decisivo em alguns momentos não foi mas não pode não pode o time tá ganhando aí entra um jogador e vinha a Vaia tem que apoiar os jogadores que estão ali durante o jogo né Rol quer dizer isso é a maioria da torcida mas tem muitos torcedores que pensam diferente eu acho que tem que ser valorizado que é patrimônio do Inter afinal o Edenilson e até porque ele tem que sair valorizado agora quando for pra um outro clube né mas vai não, vai sair valorizado né tem um caso sim apesar da idade tem espaço ainda em muitos times eu queria ele no nosso Grêmio aqui né eu queria o Edenilson qualidade dele aqui no nosso Grêmio mas não vai acontecer eu acho que ele vai pra algum clube do centro do país e vai ser muito aproveitado ainda o Edenilson não pode vaiar o time estando ganhando o jogo mesmo sendo goleiro do Goiás e pela posição que o Inter tá e pelo que o Mano Menezes fez nesse time de vocês tá bom? é isso eu voto e não foi só o Edenilson né o time a torcida pegou no pé de alguns jogadores qualquer lance errado a torcida vaiou e não pode não pode não pode já entra vaiado dentro de campo tu tá disputando lá em segundo lugar tu não tá disputando pra não cair né aí tudo bem a gente entende a impaciência né do torcedor pô tamo lá disputando pra não cair o cara mas não tá disputando lá em cima tem que ter calma tem que ter estratégia tem que manter o foco e nem do outro lado tem o adversário tem que ter isso em mente também e só enerva não contribui em nada vai não contribui pra que o jogador jogue melhor porque tá sendo vaiado sim na verdade na verdade a vaia desestabiliza o jogador né porque ele fica e os colegas ele não fica jogando concentrado naquilo que ele está fazendo mas o Mano Menezes teve um conhecimento dele enfim né porque se fosse outros tempos de outros treinadores o Edenilson não estaria mais jogando estaria no banco né se não é um treinador do porte do Mano Menezes fosse o Roger o Roger já não colocaria o Roger não estava colocando o Thiago Santos ele chegou falando numa entrevista eu não coloco o Thiago Santos em casa porque a torcida vai onde é que já se viu um treinador falar uma coisa ele foi contra a torcida ele bota o cara a jogar pois é mas é mas é que cada momento é um momento né Walter então é que são momentos diferentes né são momentos diferentes então isso também contribui mas o Mano Menezes teve né teve a capacidade teve ali devagar né e dando entrevista e achei uma entrevista muito boa dele dizendo que jogador a gente não pode perder a gente tem que ganhar escutando escutando a entrevista dele né e realmente o Edenilson não é um mau jogador é passou por um momento ruim é bom pêlote o Tarso é bom pêlote só que a torcida quando tem esses ídolos ela ignora isso né ela ignora o que eles fizeram lá no passado é o momento que eles estão vivendo né e a punição pelo mau momento né Carninhos eu acho que ir para o banco de reserva já é o suficiente ele não precisa ser vaiado o resto da vida porque cometeu alguns erros a punição quem dá é o treinador pro cara que não está bem e a punição que o Edenilson levou foi pro banco porque o Johnny tá jogando melhor que ele então essa é a punição do jogador agora ficar tomando vai a tudo que é jogo acho que isso não é punição proporcional aos erros dele até porque o Edenilson sempre se aceita só me permite olha o que o Edenilson jogou contra o Flamengo poxa vida cara quer dizer quem assistiu o jogo hoje ele não é o melhor jogador mas por muito tempo ele foi o melhor jogador do Inter sim isso não não é de uma hora chegou na seleção né Volta chegou na seleção chegou na seleção mas aí é que tá futebol é momento é por isso que eu não sei se eu sou mais prático do que alguns né mas eu sou muito prático futebol é momento se o cara tá jogando bem continua se não está bem vai pro banco mas seu Valério olha só a questão do Edenilson não é que ele não estava jogando bem no time ele vinha contribuindo como ele sempre contribuiu não vinha não o Edenilson o Edenilson saiu do time do Inter por causa do pênalti que ele não fez contra o Melgar e aí a torcida relembrou que contra o Olimpia lá onde se ele fizesse o gol do pênalti o Inter classificaria ele perdeu o pênalti também foi um pênalti decisivo e ele perdeu também eu acho que deve ter perdido um outro pênalti aí esse pênalti decisivo onde ele precisava fazer ele não fez e ele era um cara que quase que 100% dos pênaltis ele acertava então a torcida pegou mais no pé por causa disso porque eu me lembro há pouco tempo do jogo contra o Atlético Mineiro o Edenilson foi um dos melhores em campo eu não acho que foi pelo futebol dele eu não acho foi também foi também foi também e outra o Johnny entrou bem e encaixou melhor o time do Inter com o Johnny porque o futebol também é coletivo não é só o melhor tecnicamente o Johnny recompõe melhor do que o Edenilson para aquela função ele dá mais liberdade para os avanços do gusto porque ele faz uma cobertura melhor ele tem uma saída mais de trás do que a do Edenilson que é mais adiantado o Edenilson é mais condutor de bola e o perfil desse time do Inter é de toque mais de velocidade então tem uma série de características que não quer dizer que o jogador é ruim mas que o outro se encaixa melhor no time do que aquele até pela questão até pela questão que o Johnny é muito mais jovem que o Edenilson então tem mais qualidade mais vitalidade tudo isso isso mas o Edenilson não faz o Edenilson um jogador ruim ele ir para o banco de reserva para o Johnny não é isso não se disse isso quer ver um jogador que eu acho que o Inter poderia ter aqui hoje poderia ter aqui mas não para jogar junto com o Edenilson o Patrick porque quando jogasse com o Pedro Henrique pela direita com a ausência do Bustos o Patrick poderia ser o extrema pela esquerda porque aí ele ia fazer esse papel que hoje faz o Edenilson pela direita ou o Johnny pela direita mas é uma questão de característica viu Carninhos quando tu vai jogar fraternalmente eu vou discordar de ti fraternalmente eu vou discordar de ti acho que o Inter está bem tanto com o Pedro Henrique como com o o Anderson não mas acontece o seguinte teve jogo aí atrás e o que aconteceu jogou o Anderson pela esquerda e o Pedro Henrique pela direita não deu certo porque o Pedro Henrique pela direita ele interrompe as subidas do busto então o Pedro Henrique teve que se adaptar para jogar pela esquerda para substituir o Anderson ali para o Inter não perder esse poder ofensivo do lateral direito que sobe quando o lateral direito do Inter Bustos, não pôde jogar jogou o Igor Gomes ficou uma lacuna ali daquele lado então se tu pega e joga um dos extremas lá pra direita porque tu não tem um lateral que apoia tu pode botar um extrema pela esquerda de recomposição assim como hoje o extrema pela direita de recomposição é o Edenilson ou o Johnny um deles, o Patrick poderia fazer esse papel pelo lado esquerdo então a questão é ter grupo, só não pode é o seguinte é jogar junto que tu não pode ter dois caras com a mesma característica tu torna o time lento então o Patrick era útil no time do Inter? Era útil mas não pra jogar junto com o Edenilson e essa era a minha crítica ao Patrick não era o jogador pessoal é que se ele permanecesse aqui o treinador sempre escalava os dois e aí tu perdia poder ofensivo é, mas quando quando o Patrick tava jogando não tinha o meio de campo que tem hoje né, Santa Helena? que é diferente, né? isso muda muito, né? isso muda muito mas não é isso, Caminho é que não tinha extrema o Inter não tinha extrema certo? não tinha Pedro Henrique e não tinha Wander eu não vou pegar esses dois eu vou pegar o Daniel Patrick como exemplo não, mas eu tô falando assim não tinha dois extremas e aí o Patrick tinha que fazer essa função de extrema isso, na posição de extrema e no outro lado como extrema era o Edenilson e aí não dá é isso que eu digo tem que ser um então quando não jogar o Edenilson quando não jogar o Johnny pode jogar o Patrick pela esquerda poderia, né? jogar o Patrick pela esquerda e tu inverte o extrema lá pelo lado direito se tu não tem o Bustos então é variações táticas que o time poderia ter mas tudo bem o Patrick tá sendo feliz lá no São Paulo não sei acho que não tá muito feliz mas tá jogando, né? lá é passado aqui no Inter, né? sem problema acho que o Lisieiro agora nesse momento até tá contribuindo mais do que se esperava, né? porque ele entrou mais ou menos ali, né? não, já contra o Flamengo o Lisieiro foi muito bem é, e hoje repetiu, né? o Patrick foi vendido ou tá emprestado? não lembro ele foi em definitivo pro São Paulo mas o Lisieiro não veio em definitivo pro Inter é, foi uma troca aí veio mais uma grana ali e tal alguém aí do programa sabe o porquê da manchete do salário do atual goleiro do Inter se procede ou não procede? eu não sei é, o Kehler, tá? o Kehler dizem que recebe em torno de 100 mil por mês mas eu acho que tá de bom tamanho porque ele era um goleiro reserva até poucos dias eu acho que esse salário aí tá mais ou menos dentro não ganha a vez no Chapecoense eu acho, né? ele era do Inter emprestado lá, né? sim, é pois é então eu acho que se esse salário tá bem ele precisa caminhar muito ainda pra ter um salário melhor enfim a amostragem é pequena vamos com calma mas eu concordo plenamente o Canins falou da entrevista do Mano eu concordo plenamente que o Mano disse que é complicado tu substituir goleiro a não ser por uma questão de lesão de suspensão que o goleiro que entra acaba dando conta do recado e aí assume naturalmente a posição pelas as suas atuações agora simplesmente tu saca um e bota o outro tu queima aquele que tu tira uma questão por exemplo se o goleiro tá suspenso por uma expulsão ou por um terceiro cartão amarelo que fica e fica um jogo fora é difícil tu fazer isso agora quando tu tem uma lesão né prolongada e o que entra cai no agrado da torcida porque hoje ele foi ovacionado pela torcida e é o que o Mano disse né o Mano disse olha eu sempre digo pra eles estejam preparados porque a oportunidade vai surgir e quando ela surgir tem que aproveitar e o que eu gosto do Keyler são duas coisas que eu notei nele primeira saída de gol que ele ainda tem que aprimorar mas tá saindo razoavelmente bem mas sai pelo menos sai né Carlos isso tá e outra coisa que eu observo muito nele aquelas bolas que são chutadas que vão que vão frente ao poste o Breno ele tem esse olhar de não pegar a bola e de não chutar pra escanteio ele espera a bola sair o Keyler o Keyler é tanto de um lado como do outro ele não se atira pra espalmar a bola sabendo que ele tem o controle da área que ele pisa isso é muito importante eu acho que tem mais coisa até a ver o Carlinhos ele não espalma pra frente ele espalma pros lados e tem uma reposição melhor outro dia eu acho que até o Inter fez gol numa reposição do goleiro foi então é como o Valério disse ainda a amostragem é muito pequena porque o Daniel quando surgiu surgiu assim também o Daniel quando surgiu surgiu assim depois que veio as falhas não, não mas é que ouviu Walter é que assim as exigências vão surgindo ao longo das partidas cada jogo tem uma exigência diferente até aqui as exigências que surgiram para o Keyler ele deu conta contra o Flamengo já foi uma amostragem muito boa porque o Flamengo atacou bastante o Inter e o Daniel foi o melhor jogador o Keyler foi o melhor jogador em campo então foi uma amostragem boa foi contra um grande time um grande ataque então isso aí já pesa positivamente para ele mas tem que ter calma tem que ter calma uma outra questão o mercado fazendo falta no Inter eu que não gostei das primeiras atuações do mercado eu acho que aos poucos ele se ambientou e a mesma coisa que vale o jogador que vem de fora ele precisa de um tempo para adquirir o encaixe dentro do time é difícil o jogador chega ali não conhece ninguém vai sair jogando bem eu no começo não gostei do mercado e a mesma coisa o Lucas Leiva lá no Grêmio está chegando agora está conhecendo os colegas agora agora que ele vai começar a saber por que qualidade ele tem vai saber como cada colega joga então o mercado realmente fez falta no time do Inter embora o Moledo não tenha me decepcionado mas a gente nota que o Moledo ainda não está com ritmo de jogo tem ritmo de jogo ele precisa de três ou quatro partidas e que aí já vai praticamente terminar o campeonato e prova é também que o próprio Vitão hoje não jogou tão bem porque a parceria é diferente o Vitão teve que trocar de lado não é essa questão não é essa questão não foi por causa da parceria é que ele trocou de lado mas foi o que eu falei porque a parceria também ele trocou de lado ele não é o lado que está para jogar com o mercado eu acho que tu deve estar com um corte ou eu no meu microfone eu disse o Vitão não jogou também por causa da parceria que ele teve que trocar de lado ah sim tá por causa da parceria ele teve que trocar de lado então o Vitão hoje também não foi nos seus melhores dias embora seja um jogador também eu acho que consolidado aí no time do Inter na ZAC e assim ó o alemão eu acho que passa por um momento que também todo centroavante passa que é do jejum de gols isso acontece mas eu vejo mas eu vejo o alemão ainda contribuindo tanto ofensivamente quanto defensivamente ele faz ele não deixa a zaga adversária e o volante adversário subir e cumpre esse papel né porque ele corre o jogo todo e até o Mano também deu entrevista não hoje eu não substituí porque fica ruim todos os jogos substituíam o jogador e mais né esse Brian Romero até agora não disse o que veio também é difícil a gente falar a amostragem é pouca mas ele não demonstra né a mesma assim a mesma movimentação do que o alemão disposição não tem a mesma disposição mas eu acho que não é isso eu acho que tu acabou de falar que o cara tem que ter sequência de jogos de repente o Brian pode ser até melhor que o alemão mas como ele não tem uma sequência de jogos ele sempre entra faltando 10 minutos 20 minutos não tem tempo para mostrar o futebol que ele tem mas eu acho ele muito ágil esse Brian Rodrigo ele também se desdoca mas assim o Brian Romero mas assim mas centroavante tem que fazer gol não adianta é isso que eu falo centroavante tem que fazer gol só que o alemão ele está contribuindo ele não está fazendo gol mas o senhor Valério disse ele está contribuindo de outras maneiras por isso que eu falo as vezes o Inter precisa se o Inter tivesse hoje um atacante matador um Pedro lá na frente um atacante que soubesse fazer gol o Inter estava olha pois é mas o Walter olha só mas o Inter por quê? se tem um jogador definidor ali na frente é outra história e o Brian esse aí é o que o senhor Carlinhos falou ele não vai ter sequência de jogos enquanto o alemão estiver nesse bom momento pelo menos ajudando o time porque ele preocupa o time ele preocupa a saga adversária mas se o Brian se o Brian Romero aproveita os 10 minutos 15 minutos 20 minutos de um jogo e vai lá e bota uma para dentro não mas tem que botar uma para dentro centroavante tem que fazer um gol entendeu para pelo menos construir a titularidade é muito fácil Valéria é muito fácil nós falar quem 10 minutos caso não só um pouquinho depende do jogo depende como é que está tem o Carlinhos eu sei que é difícil mas ele precisa fazer isso porque senão ele não vai virar titular se o cara não botar uma para dentro não adianta não é que nem o meio de campo o meio de campo pode entrar e não fazer gol agora o centroavante se ele não entrar e fizer gol ele não vai ter oportunidade é que assim é que assim se o Brian Romero tiver por exemplo a suspensão lá o alemão foi suspenso foi suspenso por exemplo não se lesiona fica 3 partidas fora se lesiona fica 3 é a mesma questão lá no Grêmio se o Diego Souza se lesionar e botar o chinês lá como o seu Valério fala se ele tiver uma sequência de jogos se tiver uma sequência de jogos ele pode mostrar qualidade o Elkisson pode mostrar qualidade ele jogou um jogo inteiro aí pra mim já me agradou a atuação dele ele botou uma bola no poste ele fez um gol fez um gol no lado já é uma mostragem claro não foi contra um grande adversário mas já foi uma atuação onde ele teve mais tempo de mostrar o futebol dele é o que pode acontecer com o Brian Romero é mas e ele também uma outra questão do Brian Romero ele não tem o mesmo tipo de movimentação que case com o Vanderson ou com o Pedro Henrique então tem essas tem essas coisas também aí que a gente não vê a mesma o mesmo casamento ali de atacante centroavante eu acho que é por uma outra mas a gente 22 horas 43 minutos nós precisamos liberar o Léo que está lá na técnica hoje perfeito minha bateria também já está quase no fim gente é isso então né de Inter é isso é o Luiz Wagner vamos agilizar aí por causa do tempo ocorrido é o Luiz e aí é não a corneta é grande aqui e ele e ele diz olha papo de boteco semana que vem é 20 horas viu Luiz Wagner que está dizendo o nosso produtor é que é 6 e meia o jogo do Inter por isso que ele está falando eu acho que o papo de boteca é 8 e meia até a semana não então é 8 e meia a Cristiane Lopes boa noite amigos cheguei agora a ver o programa ótimo programa eu e minha mãe vendo meu primo Bruno do X da Santa Isabel que legal olha aí a Dona Neiva está na escuta ainda um beijo Dona Neiva a gente ama a senhora aqui tá bom não Léo Marques será que ele mas apareceu a Dona Neiva ali não mas ele bota a imagem dos dois olha aqui quando encerrar eu desligo aqui viu tá vendo todo mundo puxou a nossa orelha é 22 e 45 né bom então eu acho que o Internacional ainda tá vivo pra título mas é muito difícil tá mas tá vivo matematicamente tá vivo enquanto assim ó enquanto tiver chance matemática tá vivo mas a gente sabe a gente não pode é muito difícil porque é não mas não é se iludir mas tá vivo e aí é que tá não dá pra gente querer que o Palmeiras também tem um desempenho agora que não teve em todo o campeonato isso aí ou seja perder três seguidas é difícil né a foto é dos dois o corneteiro viu ah ele tá escondidinho ali atrás eu não tinha visto ele tá escondidinho ali atrás tá certo tá bem gente vamos às considerações finais aí antes de mais nada Walter Corinthians ou Flamengo na primeira partida lá em São Paulo empate empate carlinhos pela lógica Flamengo é eu acho que o Flamengo tem mais time também ganha acho que dá empate pela torcida a torcida vai azucrinar os ouvidos lá dos jogadores acho que ele segura um empatezinho mas dá Flamengo sim na final lá no seu Walter Internacional é segundo com 57 Fluminense é quinto com 51 eu sequei certo viu seu Walter não secou o senhor tava secando o senhor tava torcendo pro Fluminense ganhar mas claro tava torcendo pra segurar o Palmeiras torcendo pro Fluminense que é do Palmeiras não mas é que eu queria o Palmeiras vivo o senhor entendeu eu queria que o Palmeiras ficasse vivo eu entendo senhor todo o coração sempre tem sempre existe uma esperança no coração de cada torcedor quando você vê a mínima chance matemática eu entendo senhor não mas eu até não é isso não é isso não é que eu queria que o Palmeiras perdesse para o Inter alcançar o Palmeiras eu queria o Palmeiras continuando jogando vivo jogando as ganhas eu não queria que acontecesse que nem com o Cruzeiro que hoje foi jogar com o Sport já é campeão então é por isso que eu não queria que o Palmeiras já fosse campeão pra quando for jogar contra adversários de Inter ele jogasse as ganhas é só isso se ganhasse contra o Fluminense o Fluminense não estaria com 51 foi empate o jogo até no final mas eu não estou disputando só com o Fluminense eu estou disputando com vários é um deles é um deles é mas é um mas acontece que esse deles estava jogando contra o Palmeiras Santa Helena vai acabar a minha bateria eu vou ter que desligar dá seu boa noite então dá seu boa noite aí então faz que nem a Lígia Pires ali ó boa noite boa noite Lígia Pires grande Lígia então foi um programa excelente né assim que vier a gente sempre participa às vezes não não é porque a gente não queira é que realmente fica é difícil mas desejar uma boa semana a todos fiquem com Deus né voltaremos domingo se Deus quiser e Deus há de querer uma benção a todos boa noite eu vou te desligar minha bateria já está acabando tá bom Carlinhos grande abraço obrigado pela parceria obrigado pela parceria a Lígia olá boa noite grande Lígia Pires né um grande abraço grande beijo a Lígia que jogou o campeonato gaúcho a primeira fase aí pelo Vidal né o time não se classificou para a fase seguinte tivemos Grenal do futebol feminino aí ficou no empate também lá no Sesc durante essa semana 2x2 o resultado foi 2x2 2x2 isso 2x2 no Sesc o campeonato gaúcho feminino que está se desenrolando ô Walter o seu boa noite então então tá gente pedi aí desculpa pela minha ausência aí nos últimos programas não garantindo que nos próximos programas irei participar em todos eu acho de repente como é 8h30 semana que vem eu posso ter pelo menos uma participação no finalzinho lá ou de repente no início não sei enfim futuro a Deus pertence mas que foi ótimo ter participado mais uma vez com vocês aqui né vamos aí lotar a arena no domingo que vem ver se a gente ganha do Bahia pra depois finalizar essa subida do Grêmio na Série A aí lá nos aflitos né tenham todos uma semana abençoada de muita paz muitas alegrias né e até domingo que vem a todos vocês que nos assistem pelo Facebook e nos escutam pela rádio Santa Isabel tá aí a Lígia dizendo né Gauchão vai dar Inter mas o Inter deu uma tropeçada hoje com Juventude né tem um jogo a menos mas com um a um e aí hoje temos aí na liderança do Campeonato Gaúcho o Grêmio é líder com 10 e segundo Juventude com 10 e terceiro o Inter com 5 com apenas 3 partidas né o Inter tem mais uma partida pra jogar contra o Elite e vai jogar essa partida atrasada agora no meio da semana no dia 12 de outubro Elite Internacional no dia da criança pra toda a criançada aí também João Valério agora é quarta-feira é às 15 horas e aí vai terminar a primeira fase o primeiro turno né e aí com esse jogo do Elite depois tem o retorno e não tem mais um jogo ainda do turno tem mais um jogo do turno ainda e depois vem o retorno valeu Lígia então obrigado pelas informações aí do futebol feminino né gente 22 horas e 51 minutos um abraço ao Léo boa recuperação aí meu amigão valeu pela parceria desculpa o atrasado aí da hora né mas os assuntos vão tão bons a gente vai se empolgando né então aí e ele agradece aqui obrigado é um abraço presidente preferido e aí a gente vai se empolgando com o assunto vai levando né e às vezes não se dá conta do horário que passou bom dia das crianças a todos né um feliz feriado não pelo dia das crianças mas pela data de Nossa Senhora Aparecida no Brasil que é comemorado o feriado e até domingo que vem provavelmente oito e meia da noite com mais um papo de boteco um abraço ao Beto boa noite pessoal que tenhamos uma ótima semana valeu boa noite Beto valeu tchau estamos encerrando então domingo que vem voltamos com mais um papo de boteco na vida de todos nós